Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos à 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo, Elvio, Fernando e Giacomo, como também o nosso Procurador-Geral, Dr. Luiz Eduardo e o nosso Secretário-Geral, Daniel Dana. Senhoras e senhores, hoje temos quórum de cinco diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL do ano de 2022. Esta presidência tem alguns comunicados a fazer. A ANEL continua com a sua missão de informar a sociedade brasileira sobre os principais direitos e deveres dos consumidores de energia elétrica, reunidos na Resolução 1000 de 2021. Nesta semana, lançamos o vídeo educativo que trata da religação de energia elétrica. Também gostaria de informar que a agência promove, no dia 15 de setembro, às 15 horas, o encontro da ANEL com analistas de investimentos do setor elétrico. O evento tem por objetivo promover debates técnicos estratégicos para o setor de energia elétrica pela ótica do regulador. O encontro será realizado presencialmente na sala plenária da ANEL, em Brasília. Queria destacar que, com relação a esses encontros, eles terão uma periodicidade regular aqui da agência. Nós estávamos esperando o nosso quórum ficar completo, que é o que está agora no momento. E, de forma estruturada, iremos realizar essa reunião no dia 15 de setembro. Também gostaria de informar que, dia 16 de setembro, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 37 de 2022, a qual busca obter subsídios referentes ao pedido de revisão tarifária extraordinária da Amazonas Energia AME em função de alteração da legislação tributária no estado do Amazonas, promovida pela Lei Complementar 217 de 2021. Bem, antes de concluir os informes, eu peço à Secretaria-Geral que, por favor, passe o vídeo educativo sobre religação de energia elétrica preparado por nossa equipe institucional. Esqueceu de pagar a conta de luz e ficou no escuro? Como pedir a religação? Primeiro, o consumidor precisa regularizar a situação junto à distribuidora e quitar os débitos. Resolvido o motivo da suspensão conforme previsto na Resolução 1000 da ANEEL, o consumidor deve entrar em contato com a distribuidora e solicitar a religação. Na religação normal, que é a mais comum, a distribuidora deve reestabelecer a energia em até 24 horas nas áreas urbanas e 48 horas nas áreas rurais. A distribuidora poderá cobrar uma taxa de religação, desde que realize o serviço dentro dos prazos. Se a empresa fizer o serviço fora do prazo, deverá fazer uma compensação na conta de luz do consumidor. Quando o corte ocorrer apenas com o desligamento do disjuntor da unidade consumidora, a distribuidora pode cobrar somente 30% do valor da taxa de religação. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Feitos os informes do dia, gostaria de apresentar um esclarecimento em relação à discussão travada na 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria acerca da destinação dos valores arrecadados provenientes de multas aplicadas pela inexecução total ou parcial de empreendimentos de transmissão, que são denominadas aqui multas editalícias, tais como os apresentados nos processos deliberados nos itens 2, 3, 4 e 5 e também nos itens 8 e 9 que serão julgados hoje. Em casos de aplicação de multas editalícias, tanto administrativas quanto regulatórias, os valores arrecadados são destinados à conta de desenvolvimento energético CDE, conforme previsto no inciso 3, parágrafo 1º do artigo 13 da Lei 10.438, de 26 de abril de 2022. Cabe ainda elucidar que, no caso do leilão 7 de 2013, o edital, no capítulo que trata da garantia de fiel cumprimento do contrato, explicita que a garantia de fiel cumprimento deverá ter a ANEL como beneficiária. Portanto, a agência arrecada a multa e destina a CDE para contribuir com a modicidade tarifária. Feito esse esclarecimento, vamos, neste momento, deliberar a ata da 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022, que fora realizada em 6 de setembro de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Olá, bom dia a todos e todas. A pauta desta 34ª Reunião Pública Ordinária de Diretoria foi publicada na internet, na página da ANEL, no último dia 8 de setembro, quinta-feira, contendo 55 itens, sendo que os itens 20 a 55 correspondem a itens de bloco. Para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente no momento da disponibilização da pauta. Há pedidos de destaque para o item 23. Foram retirados da pauta os itens 5, 6, 10, 17, 31 e 50. E há pedidos de sustentação oral para o item 14, 15 e 23. Além disso, há um pedido de sustentação oral para o item 11, cujo processo é um retorno de pedido de visto e esse pedido foi indeferido pela presidência. Dessa forma, a ordem de julgamento definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, na sequência os itens 23, 14, 15, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 18 e 19. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Agradeço ao senhor secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu acompanho os votos do bloco da pauta remanescente. Eu aprovo o bloco. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 34ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL do ano de 2022. Solicito ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 23, processo 48-500-0049-60-2020-96. Recurso administrativo interposto pela Equatorial Piauí Distribuição de Energia SA, em face do despacho nº 3.249 de 2020, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o aumento dos montantes de uso do sistema de transmissão MUST, nos pontos de conexão Pio B69A e Pio B13.8 da subestação Boa Esperança, no período compreendido entre 1º de junho a 31 de outubro de 2020, mantendo-se a previsão de apuração de eventuais ultrapassagens, conforme a resolução normativa nº 666, de 2015. Diretor-relator, Ricardo Lavorato Chile, e esse item se encontrava no bloco. Há um pedido de sustentação oral também para o item. Tendo em vista que o processo se encontra no bloco e o voto está disponibilizado na internet desde quinta-feira, eu peço o Vênia para abrir mão da leitura do relatório. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Lucas Custódio Santos, representante da Equatorial Piauí Distributor de Energia SA. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas Custódio, sou representante da Equatorial Piauí, e hoje farei a sustentação oral relacionada ao recurso administrativo contra o despacho 3249 de 2020. O despacho 3249 basicamente diz respeito à decisão dessa agência que indeferiu o pleito da Equatorial para a manutenção do ponto de conexão na subestação Boa Esperança com a flexibilização do MUST contratado. E também manteve a decisão dessa agência de cobrar as penalidades por ultrapassagem do MUST contratado. Nesse sentido, aqui vou fazer brevemente a exposição dos fatos que ocorreram, em seguida apresentarei os argumentos que a gente entende, pelos quais a gente entende que a decisão deve ser reformada. Bom, o primeiro ponto é que as linhas de distribuição sob responsabilidade da Equatorial Piauí eram atendidas pela subestação Boa Esperança, que eu vou chamar aqui de subestação Boa Esperança I, de responsabilidade da CHESF. Com a assinatura do contrato de concessão 45 de 2017, a Equatorial Piauí deveria se conectar à subestação Boa Esperança II, que estava sob responsabilidade em construção, sob responsabilidade da Arteon Z2. Em janeiro de 2020, houve assinatura de aditivo ao CUST, que formalizou a transferência da carga da Equatorial para a subestação Boa Esperança II, quando esta entrasse em operação comercial. E aqui é importante ressaltar que a operação comercial da subestação Boa Esperança II era prevista para fevereiro de 2020, mas só ocorreu em maio de 2020. Em janeiro de 2020, a Equatorial Piauí enviou três correspondências à Arteon Z2, a transmissora responsável, perguntando a respeito de quando seria a entrada em operação comercial da subestação para que pudesse fazer a gestão adequada da contratação dos pontos de conexão. Porém, a Equatorial Piauí não obteve qualquer resposta da transmissora. Diante disso, a Equatorial Piauí manteve-se conectada à subestação Boa Esperança I até dezembro de 2020, tendo solicitado o parecer técnico do ONS relacionado à manutenção dessa conexão à antiga subestação, em julho de 2022, tendo o parecer técnico sido emitido em setembro de 2020, tendo o parecer técnico sido emitido em setembro de 2020, que aprovou a manutenção da conexão até dezembro desse mesmo ano. De qualquer forma, para os meses de junho e julho de 2020, houve aplicação de penalidade por ultrapassagem do Muxo, a parcela de ineficiência de ultrapassagem, na subestação Boa Esperança I, onde já estava conectado. E, nesse sentido, a Equatorial pediu que houvesse o cancelamento dessas penalidades e a flexibilização dos mústios. Aqui, o pleito da Equatorial se baseia em dois argumentos que passo a expor. O primeiro é a impossibilidade da adequada gestão da contratação dos pontos de conexão em função da ausência de resposta da RT11. Como mencionado, a Equatorial Piauí enviou três correspondências à RT11, questionando sobre a data em que a subestação Boa Esperança II entraria em operação comercial, mas não obteve resposta. Como a Equatorial não tinha conhecimento de quando essa subestação entraria em operação comercial, a Equatorial se viu alijada das informações necessárias para promover os procedimentos de acesso junto à ONS. Então, não soube quando iniciar esse procedimento, nem até quando deveria ficar conectada à subestação Boa Esperança I. Diante disso, verifica-se que essa impossibilidade de gestão decorreu de fator alheio à sua gestão e que não se poderia exigir outra conduta da distribuidora, se não aquela adotada no caso concreto, o que por si só exclui qualquer responsabilidade da distribuidora. Nesse sentido, considerando que são fatos alheios à gestão da Equatorial que fizeram com que ela não conseguisse promover a contratação em tempo adequado, essa flexibilização do custe e do must contratado é a medida que melhor atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além da questão da gestão, da impossibilidade de gestão da contratação, o outro ponto aqui é a finalidade da penalidade por ultrapassagem. Como se sabe, a finalidade da parcela de ineficiência de ultrapassagem é sinalizar à distribuidora que sua contratação foi inadequada e que pode causar restrição de atendimento aos seus usuários, de forma que eventuais ajustes no must contratado devem ser feitos. Ou seja, a parcela de ultrapassagem indica que a carga da distribuidora tem sido maior do que a sua contratação. Então, indica que a distribuidora deve contratar um must adicional para atender a sua demanda. No caso em discussão aqui, não houve qualquer inadequação da contratação, já que havia o custe, havia um must compatível com a carga da distribuidora, porém, o atendimento a esta carga foi feito em uma subestação diferente. Ao invés de ter sido feita na subestação Boa Esperança 2, esse atendimento foi feito na subestação Boa Esperança 1. E, além disso, o must utilizado na subestação Boa Esperança permaneceu dentro dos limites contratados. Não houve qualquer ultrapassagem deste must contratado. Então, ali nos gráficos, a gente pode ver que, tanto nos horários de ponta quanto fora de ponta, a linha vermelha indica que a utilização efetiva do must sempre esteve abaixo do must contratado. Nesse sentido, uma vez que a Equatorial tinha uma contratação adequada, a finalidade da aplicação dessas parcelas de deficiência não se aplica, não se verifica. Então, logo, merece reforma a aplicação dessa penalidade. Há, inclusive, precedente dessa adulta agência, o precedente, o despacho 1027-2016, relacionado à CELPA, num caso muito semelhante. Essa diretoria indicou que um mero atraso no deslocamento das cargas entre os pontos de conexão não configura a ultrapassagem do must, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Então, ao invés de usar a carga no ponto da subestação Boa Esperança 2, a carga foi utilizada na subestação Boa Esperança 1. Logo, como existe esse entendimento da ANEL, por isonomia, que é princípio constitucional, o mesmo entendimento deve ser aplicado à Equatorial-Piauí. Bom, concluindo aqui, por todos esses pontos que aqui resumimos, a decisão no despacho 3249-2020 merece reforma, de forma a que haja flexibilização do must na subestação Boa Esperança 1 e afastamento de qualquer penalidade por ultrapassagem do must. Muito obrigado e até mais. Eu agradeço ao Lucas Custódio pela sustentação oral e parabenizo pela brilhante apresentação. Procuradoria. Senhores diretores, bom dia. Também agradeço ao Lucas pela sustentação em nome da Equatorial. A Procuradoria não expediu parecer no processo específico. Na fundamentação, eu primeiro vou fazer, sim, um comentário sobre os pontos trazidos pela sustentação oral. Tendo em vista que o voto já estava no bloco, eu vou passar só pontuando os levantamentos feitos pela Equatorial. Primeiro, eu julgo a admissibilidade, o processo é tempestivo, então, passo a analisar o mérito. No processo original, a Equatorial alega que existe um vício processual que precisa ser observado, visto que o processo prevê a notificação prévia impeditiva por terceiros. Isso porque a interessa da Lega é que a ONS não a notificou, o que excluiria a responsabilidade. Alega ainda que a carga mantida no ponto não penaliza a rede básica e o que descaracteriza a finalidade do PIL e, consequentemente, fere o princípio da finalidade, visto que o valor do multio realizado no mês de junho está no mesmo patamar dos meses anteriores. E que a solicitação da Equatorial Piauí é idêntica ao pleito atacado pela ANEL no caso da CELPA em 2016 e que, por isso, há necessidade de ser observado o princípio da isonomia, dado que o problema no ponto do Curuí na linha de 69 foi a impossibilidade de transferência da totalidade da carga após a entrada de novo ponto, enquanto o da CELPA foi a manutenção do contrato no ponto até a efetivação da transferência sem cobrança de ultrapassagem. No primeiro ponto, não houve aqui na sustentação oral, mas eu abordo na minha decisão, que é o termo de não ter sido notificado. Eu venho explanando aqui sobre o assunto e concluo que, no âmbito do processo solicitado, foi constatado que a distribuidora foi notificada do pleito da Arteon C2 pelo ONS no dia 18 de maio de 2020, por carta ONS 126, DTA de 2020. O operador ainda esclareceu que, mesmo após 15 dias do recebimento da notificação, não recebeu nenhuma manifestação da distribuidora. Dessa forma, o ONS reconheceu a existência de pendências impeditivas de terceiros emitidos no TLR, nos termos do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 7º da resolução 841 de 2018. Com isso, ainda que o processo do que trata a anualidade do TR, a SRT, por meio da nota técnica 29 de 2021, recomendou. Aí vem a recomendação da área técnica no sentido de não acatar excludente. Dessa forma, resta que o entendimento da Equatorial não somente foi... Desculpa. Resta o entendimento que a Equatorial-Piauí não somente foi notificada da emissão do CL em favor da Arteon, como também que a Equatorial era responsável por projetar e implantar a instalação de conexão. E, por causa disso, o atraso da transmissora para disponibilizar a cabine de medição para a distribuidora não exime esta última de sua responsabilidade. Agora vou entrar na segunda argumentação que foi trazida pela sustentação oral aqui. Na segunda alegação do distribuidor, argumentou que seu pedido não foi de aumento de MUST, mas de mudança de parte do MUST já contratado. Explicou ainda que não houve utilização superior ao contor efetivo contratado, tampouco sobrecarga na rede. Assim, no seu entendimento, sequer era cabível o pedido formal do aumento de MUST. A Equatorial conclui seu pedido, seu pleito, no seguinte esterro. Eu trago aqui o pleito da Equatorial, mais uma vez defendido aqui no plenário. A SRT esclareceu que não seria impudente admitir o pleito formulado pela Equatorial, visto que não se pode excepcionalizar o comando normativo contido no artigo 3º, parágrafo 2º, da Resolução Normativa 666 de 2015, por algo que a própria distribuidora tenha provocado ou não previsto. Por essa razão, que concordo, o pleito não deve ser atacado, pois a interessada deveria ter feito a solicitação de aumento de MUST, com antecedência mínima de 90 dias, exigida no artigo 3º da Resolução mencionada, uma vez que possuía todos os meios possuía todos os meios e condições para antever os problemas e atrasos relacionados à implantação da conexão das instalações do circuito em questão. Ressalta-se ainda feito pela SRT no sentido da impossibilidade de aumento de manutenção do murcho quanto a já operador, já operada a descontratação dos pontos, na substação Boa Esperança, inviabilizando a contratação em caráter retroativo, por ela proposta de forma a abarcar períodos descobertos, cujo múltiplo passar a ser igual a zero. Aí agora venho sobre o terceiro argumento da distribuidora que questionou o princípio da isonomia, alegando que essa diretoria já recomendou o afastamento do PIL nos casos de atraso de deslocamento por parte entre pontos de conexão. O mesmo entendimento deveria ser ao presente caso. No entanto, em análise da alegação dos distribuidores, a RCT esclareceu que a única semelhança manifesta é o pedido de excepcionalidade da norma com efeito de desconsideração do PIL apurado pela ONS. Isso porque, no caso acima mencionado, houve discussão acerca do reconhecimento excludente de responsabilidade da CELPA quanto ao atraso nas obras de substação Tucuruí, o que lhe ocasionou a aplicação do PIL, posteriormente afastado pela diretoria e colegiado da ANEL. No presente caso, como já tratado, a Equatorial Pereira não pode ser sua responsabilidade afastada, sendo, portanto, encarregada dos atrasos do projeto de implantação das instalações de conexão. Desta forma, como tais atrasos eram previsíveis, eram também responsabilidade da distribuidora, formular o pedido de manutenção do Murch com antecedência mínima exigida pelo artigo 3º, parágrafo 2º, resolução no 666 de 2015, que é de 90 dias. Além disso, quanto à distinção entre os dois casos, a CELPA constatasse que o processo da CELPA existiam aspectos relacionados à descontratação de pontos de conexão, ocasionados pelo atraso no período de manutenção do Murch isto é, não havia pontos cujos Murch foram descontratados, reduzidos a zero, como foi o caso da Equatorial Piauí. Nesse sentido, replico aqui fragmentos do voto do Fundamento do Tesouro de Espacho 1027 de 2016, que decidiu pela suspensão do PIL do Ponte Tucuruí 69, com vista a comprovar que foi acionado, foi acima discutido. Aí eu trago o dispositivo aqui, do voto, e posto isso, considerando toda a fundamentação trazida, não há como negar a responsabilidade que recai sobre o distribuidor, no que se refere à projeção e implantação da instalação de conexão. Dessa forma, a penalidade imposta aos atrasos ocorrendo da gestão de tais obras não pode ser flexibilizada, justamente a respeito do preciso de exonomia, além da segurança jurídica, que também deve ser garantida a todos os agentes do sistema de distribuição. Com isso, concluo por ser a Equatorial Piauí responsável pela gestão da implantação das instalações de conexão tratadas no presente processo e, por não ter sido encontrada nenhuma regularidade na aplicação do Pio, tais penalidades não podem ser afastadas conforme o pleito do recorrente. assim, também resta clara a impossibilidade de manutenção contratual ou aumento ou antecipação do pedido de contração dos pontos de Boa Vista 69KV e Boa Vista 13.8 para os meses de junho e outubro de 2020, uma vez que a antecedência mínima para o previsto no artigo 3º para o parágrafo 2º da resolução 666 de 2015 deve ser observada. Faço exposto o opino em convergência com a SIRT no sentido de conhecer do recurso administrativo apresentado pela Equator Pio e no mérito negar aprovimento, mantendo a decisão exarada pelo despacho 3249 de 2020. É o que eu tenho... Desculpa. Eu passo o dispositivo com apoio nessa fundamentação e considerando que consta do processo 48.500 4960 de 2020. Voto por conhecer o recurso administrativo interposto pela Equatorial Pio e distribuição de energia S.A. e no mérito negar aprovimento. Submeto a proposta de voto para a discussão. Eu queria só fazer aqui uma... Tirar aqui uma dúvida do diretor Ricardo, que pode até ser direcionada direto para a SIRT, doutor Leonardo, que está presente, equipe técnica. No presente caso, a distribuidora não confirmou a contratação do MUST para o ponto e o MUST ficou zerado para aquele ponto. É isso? Então, no caso, pelo que eu depreendi da leitura do voto do eminente relator, primeiramente, a empresa alega que não foi notificada e resta nos autos que foi devidamente justificada. o outro ponto é que a instalação de conexão era a responsabilidade dela. Então, de alguma forma ou de outra, ela era responsável nas duas perspectivas, tanto na sua instalação como também na futura instalação. E, por fim, que esse era o ponto que eu fiquei em dúvida, e aí eu já peço ao doutor Leonardo, ou à equipe, que esclareça no púlpito, a empresa, neste caso, então, ela deixou de contratar a demanda para o ponto? É isso mesmo? Não resta dúvida do doutor Ricardo, do doutor Leonardo? Só os outros dois pontos comentando, foi notificado, está comprovado nos autos. Quanto, desculpa, me fugiu o segundo ponto. O outro caso foi a questão da obra. A previsibilidade que a gente vê que a própria distribuidora distribuidora que executava a obra. Então, ela tinha previsibilidade se ia atrasar ou não. Então, não tem como nem alegar que foi interferência de terceiro ou coisa. E o Leonardo pode acrescentar aqui, mas é mais ou menos da maneira que você colocou mesmo. Ela não contratou a demanda para o ponto. Bom dia, senhores diretores. A gente tem aqui um caso de migração de ponto de conexão, como a própria empresa colocou aqui. Então, existe uma obra que foi leiloada e ela ia migrar a carga de um ponto para o outro. Então, ela via um montante contratado num ponto de conexão existente até uma data X e depois ela tinha que migrar um montante de uso para um outro ponto. E essa migração atrasou por culpa dela, tanto é que foi emitido um TLR em nome da empresa de transmissão pelo atraso da distribuidora na obra. Então, isso está claro aqui no voto do relator. E aí, o que ela tem que fazer? O que o regulamento determina? Ela tem que ter a contratação do montante de uso para ela utilizar o ponto e ela tem que avisar o INS disso. O regulamento traz essa questão da PIS e da PIL como fatores que trazem uma necessidade de uma gestão proativa das distribuidoras na contratação. Caso contrário, o montante de uso fica descontratado naquele ponto, mas ela ainda quis usar por um tempo e o INS sem saber. O INS, eventualmente, a gente poderia até ter algum tipo de risco para o atendimento do mercado dela ali, porque ela deveria ter avisado o INS com 90 dias que ela ia precisar desse montante de uso no ponto existente por mais tempo. Então, é por isso que ela ficou com essa ultrapassagem. Obrigado, Leonardo. Doutor Elvio? Só queria relembrar aqui que uma situação muito semelhante, se não idêntica, aconteceu com a própria Equatorial Maranhão, exatamente na mesma subestação, que nós já tínhamos indeferido o pedido dela, o mesmo pedido que está acontecendo aqui, já tínhamos indeferido. Então, foi bem analisado e eu acho que esses pontos que o diretor Sandoval levanta são exatamente aqueles pontos que foram discutidos naquele momento. Então, lá nós indeferimos também o pedido da Equatorial Maranhão. Então, didaticamente aqui, como o Leonardo explicou, a empresa, ela existia um ponto contratado na subestação antiga, houve uma licitação para um novo ponto, então estava previsto que em um determinado momento ela iria transferir essas cargas para um novo ponto. Como houve o atraso nesse processo de migração de um ponto para o outro, aquele must que deveria estar, já ela deve ter contratado o must no novo ponto, mas não contratou o must remanescente no ponto antigo. E aí, daí a apuração há descoberto no ponto antigo, porque o must estaria zerado e qualquer consumo, qualquer demanda naquele ponto, já teria uma ultrapassagem observada. Está isso. Então, assim, acho que a resolução 666, que é a que trata do acesso e da contratação do sistema de transmissão, ela é particularmente importante porque ela dá os sinais para a expansão. A partir da demanda identificada, tanto pelos consumidores, distribuidores e geradores, é que a partir daí são contratadas as novas obras e também autorizados os reforços. Se isso não é feito diligentemente, você tem um risco de ter uma sobre ou subcontratação. Então, acredito que o sinal regulatório está bem adequado aqui. Então, acho que são esses os meus comentários. inclusive a resolução, a revisão da 666 deve estar proximamente em discussão aqui para o seu aperfeiçoamento. Também fazer aqui uma observação também em relação à sustentação oral, a rigor, o precedente correto, a rigor, que foi inclusive citado na sustentação oral, o precedente correto é o que eu me referi antes, é o da Equatorial Maranhão, que estava na mesma situação, também pedindo que não fosse considerado a ultrapassagem. E isso foi publicado num despacho, que é o despacho 609 de 2022. Então, o precedente correto é o outro, e não aquele que foi trazido. Maravilha. Bem, submeto a proposta de voto para votação. Acompanho o voto do relator. Também voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela Equatorial Piauí Distribuição de Energia SA para, no mérito, negar-lhe provimento. Próximo item, senhor secretário. Item 14. Processos 4850000729-2020-23 e 4850000754-2029-73. Requerimento administrativo interposto pela Empresa Regional de Transmissão de Energia SA AERTE em face das resoluções homologatórias número 2725-2020 que homologaram resultados das revisões tarifárias periódicas da Receita Anual Permitida RAPI das transmissoras de energia elétrica licitadas com previsão de revisão em 2019 e estabeleceram as parcelas da Receita Anual Permitida RAPI para o ciclo 2020-2021, respectivamente. Diretor-relator, já com Francisco Lácio Almeida, tem um pedido de sustentação oral para este item. A Empresa Regional de Transmissão de Energia Doravante ERTE é detentora do contrato de concessão número 83-2002 celebrado com poder concedente em decorrência do leilão 002 daquele mesmo ano. A resolução autorizativa de 2028-2009 autorizou a ERTE a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, bem como estabeleceu os valores das parcelas de RAPI, RAPI-REFORÇO. No que se refere ao módulo de equipamento, banco de capacitores sério de 230 KV, integrante da autorização de reforço, a receita foi definida com base em pesquisa de mercado no valor de cerca de 20 milhões de reais a preço de janeiro de 2009. Ainda, consoante com o parágrafo primeiro artigo segundo dessa resolução autorizativa de 2009, a ERTE passou a receber essa receita a partir da entrada para a ação comercial do reforço que ocorreu em 27 de junho de 2012. No que tange a revisão tarifária, os contratos de concessão oriundos de licitação e celebrados até 2006, como o caso da ERTE, seguiram o comando estabelecido na versão 1.0 do submódulo 9.2 do PRORET, aprovado em 29 de maio de 2012, onde definia que a data base para revisão de receita de instalações autorizadas para contratos sem cláusula de revisão periódica seria no segundo ano do ciclo de revisões periódicas das concessionárias de transmissão existentes, com periodicidade de quatro anos. A partir da lei 12.783 de 2013, os novos contratos assinados das concessionárias existentes tiveram o processo de revisão periódica adiado de 2013 para 2018 e, por consequência, a revisão do contrato 83 de 2002 da ERTE, assim como dos demais contratos licitados entre 2001 e 2006, foi postergada para 2019. Quando da revisão tarifária, prevista para ocorrer em 2019, mas realizada em 2020, em decorrência da finalização do processo de atualização do Banco de Preços de Referência dos Ativos de Transmissão, que é o BPR, a SGT atualizou receita referente ao módulo de equipamento, Banco de Capacitores Série 230KV, com base nos valores contabilizados pela ERTE para implantação do equipamento e passou a considerar o valor de cerca de 7,2 milhões de reais, a preços de janeiro de 2019. A receita revisada teve efeito retroativo, sendo estabelecida a devolução da ERTE para o consumidor da diferença entre a receita definitiva calculada na revisão e a receita estabelecida quando da aprovação do reforço. A resolução homologatória 2.705 de 2020 estabeleceu o resultado das revisões tarifárias periódicas da RAP nos contratos de concessão de transmissão de energia elétrica dos empreendimentos licitados, com revisão prevista para 2018 e 2019. ainda a homologatória 2.725 também de 2020 estabeleceu as RAPs pela disponibilização das instalações sob responsabilidade de concessionários de serviço público de transmissão de energia referentes ao ciclo tarifário 2020 e 2021. No que se refere aos ativos incrementais da ERTE, a revisão tarifária resultou no índice de reposicionamento de menos 42,45%, decorrente primordialmente da revisão retroativa da receita associada ao banco de capacitores SERE autorizado à ERTE por meio da REIA número 2028 de 2009. Em 24 de julho de 2020, a ERTE apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, requerendo a declaração de nulidade com efeito ex-tunque das homologatórias 2.705 e 2.725 de 2020 por considerar ilegal o processo de revisão tarifária fundamentada na hipótese de que o seu contrato de concessão 83 de 2002 não previa revisão de qualquer receita incluindo a devinda de reforços e melhorias. Subsidiariamente no caso de não acolhimento do índice anterior o deferimento de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato mediante a legada alteração unilateral realizada pela NEL. Terceiro, subsidiariamente a decadência do direito à revisão da REIA 2028 com a consequente prescrição do direito de revisar RAP e reforço. E quarto, a correção do suposto erro na unitização do módulo referente ao banco de capacitores sério. Na sessão de sorteio público ordinário número 30 de 2020 realizada no dia 3 de agosto daquele ano, o processo foi distribuído para a relatoria da diretora Elisa Bastos Silva. A ERTE reforçou os pedidos contidos em seu requerimento em 16 de dezembro de 2020 e em 22 de março de 2021. Ainda instado a apresentar manifestação técnica sobre o pleito da ERTE, a SGT emitiu a nota técnica número 38 de 2021. A área técnica considerou infundados os argumentos relacionados nos itens 1 a 3. Ainda recomendou um view das alegações apresentadas no item 4 para análise da SFF no âmbito do processo contábil de unitização referente aos reforços decorrentes da REIA de 2028 de 2009. A SFF emitiu a nota técnica número 41 de 16 de março de 22. Na 13ª reunião pública ordinária realizada no dia 20 de abril de 21, a diretoria colegiada por unanimidade decidiu negar o pedido de medida cautelar conforme consubstanciado no despacho número 1045 de 21. Em 2 de agosto de 2021, a Procuradoria Federal Junto a Anel apresentou manifestação sobre a matéria mediante o parecer número 181. A Procuradoria opinou por existir a previsão de revisão de RAP vinculada a reforço no contrato de concessão número 83 de 2002 e nas normas regulatórias e pelo impedimento de revisão da REIA de 2028 devido à ultrapassagem do lustro decadencial. Em 29 de março de 2022, a ERTE solicitou juntada aos outros do processo de parecer jurídico que apresentou tese quanto à prescrição do direito de alterar a REIA número 2028. Devido ao fim do mandato da relatora, na sessão de sorteio público ordinário número 21 de 22, ocorrida em 30 de maio, o presente processo foi sorteado à minha relatoria. Diante dos argumentos jurídicos apresentados, a Procuradoria foi instada a apresentar a nova avaliação exarada mediante o parecer número 195 de 6 de julho de 2022. Em sua avaliação, a Procuradoria concluiu como possível a revisão da receita da RAP Reforço da ERTE e aplicação de sua retroatividade desde a data de entrada da operação comercial dos correspondentes, uma vez que a revisão se presta não a anular ato administrativo, mas a reposicionar a remuneração pelo serviço junto ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Em 15 de agosto de 2022, a ERTE encaminhou correspondência com o posicionamento divergente do parecer 195. Em 19 de agosto, recebi representantes da ERTE em reunião realizada na agência é o relatório. A sustentação oral será apresentada pela senhora Juliana Melcop, representante da ERTE. A senhora dispõe de até 10 minutos. Bom dia, senhores diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Bom, nós estamos aqui para falar sobre a revisão da RAP Reforços da subestação Castanhal de titularidade da transmissora ERTE. Esses reforços, eles compõem o empreendimento da linha de transmissão Vila do Conte Santa Maria, no estado do Pará, e correspondem a cerca de um terço, na verdade, do valor desse contrato, do ativo desse contrato de transmissão, que é o contrato 83-2002, como foi bem falado pelo senhor relator. Bom, os reforços da subestação Castanhal, eles foram autorizados pela Réa 2028, lá em 2009, e tinham por foco atender a região metropolitana de Belém do Pará. O investimento na época, em 2009, foi autorizado pela resolução em cerca de 40 milhões. É importante aqui a gente trazer, na verdade, esses valores atualizados na mesma base, tanto o autorizado pela ANEL em 2012, em fevereiro de 2012, que está aqui no valor de 46,600, 46 milhões e 600, e o realizado pela ERTE na mesma data, que foi cerca de 41 milhões. Então, já existe uma demonstração aqui que, possivelmente, houve algum tipo de acesso nessa revisão, visto que a revisão da subestação Castanhal levou a uma redução da RAP de cerca de 42%, a menor. Então, a gente gostaria de pontuar esses pontos. E ainda que o empreendimento de transmissão, ora mencionado, ele tem uma disponibilidade de mais de 99% nos últimos 10 anos. O resumo do pleito, acredito que o relator conseguiu posicionar bem, mas trata do cabimento dessa revisão das reforças da subestação da forma como foi feita. E existem dois argumentos fundamentais que a gente acredita e que desautorizam essa revisão na forma como aconteceu. O primeiro é a inexistência de uma cláusula contratual que efetivamente permita a revisão desses valores. E o segundo é a decadência do prazo revisional pela ANEL, já que a receita foi definida em 2009, passou a ser recebida em 2012 com a entrada em operação desses ativos e, posteriormente, só foi feita a revisão e a mudança desses valores definidos em 2009, somente em 2020. o primeiro fundamento é a ausência da cláusula contratual que autoriza a revisão da RAP Reforços. Inicialmente, é interessante a gente falar que em 2009, nem na época de celebração do contrato de concessão em 2002, nem em 2009, quando foi autorizada essa receita da RAP Reforços, havia uma previsão normativa que falasse sobre a revisão desses valores. somente em 2012, houve a primeira sinalização de uma revisão da RAP Reforços e a aplicação retroativa dessa revisão só foi prevista com a resolução 643 de 2014, ou seja, bem posterior tanto à definição da RAP quanto ao início do recebimento dessa RAP propriamente dita. Tampouco o contrato de concessão traz qualquer cláusula no nosso entendimento que admita a previsão, que admita a revisão da receita associada à realização de reforços. A gente traz aqui a cláusula sexta subcláusula nona que supostamente autorizaria na leitura dessa agência essa revisão da RAP. O entendimento que nós temos é que essa revisão ela na verdade essa cláusula ela na verdade constitui uma dupla garantia para o agente transmissor. A primeira garantia de que ele receberá uma receita em caso da demanda de um reforço não previsto no seu objeto original do contrato de concessão e que esse reforço seria a segunda garantia que essa receita do reforço vai ser definida e incorporada à sua RAP total no prazo de até um ano. Então a cláusula expressamente fala de uma revisão anual pela execução de reforços e ampliações. Entendemos que essa cláusula da forma como se encontra não autorizaria a revisão da RAP reforços somente aconteceria essa autorização se houvesse um aditamento contratual. Essa também é a interpretação do TCU num processo de 2005 que foi inclusive um processo que levou à edição das primeiras versões dos módulos 9.1 e 9.2 do PRORETE que tratam da revisão da RAP propriamente dita. Então o TCU também entendeu que aquela subcláusula não autoriza a revisão da RAP de reforços da forma como foi realizada. E aqui, senhores, só para lembrar que na realidade a revisão da RAP ela constitui um núcleo duro do equilíbrio econômico do contrato não poderia ser realizada unilateralmente uma modificação dessa cláusula. Então seria necessário de fato um aditamento contratual. Por isso entendemos que não haveria base, fundamento normativo para a realização dessa revisão. O segundo argumento seria o decurso do prazo decadencial de cinco anos que entendemos ser aplicável nesse caso. como foi dito anteriormente houve a publicação da resolução autorizativa em 2009 apontando o reforço que deveria ser feito e também a RAP inicialmente deferida para o agente. Em 2012 houve a entrada em operação comercial em junho desses ativos com o recebimento da RAP e somente em junho de 2020 em julho de 2020 foram publicadas resoluções homologatórias que causaram a revisão dessa RAP. Então decorreu entre a entrada de operação comercial e a revisão efetiva mais de oito anos. Então entendemos que há uma configuração de decadência aqui conforme o artigo 54 da lei 9784 de 1999. Como bem falado pelo relator houve a emissão de dois pareceres dessa procuradoria no âmbito desse processo. O primeiro parecer considera que de fato houve a decadência desse prazo com a aplicação do artigo 54 e diz que não poderia ter sido essa revisão não poderia provocar os efeitos sobre o agente. Esse parecer também segue um outro parecer emitido em 2013 pela procuradoria que também fala da aplicação do artigo 54 em relação à atribuição de efeitos prejudiciais de fiscalização a um agente e determina que esse prazo decadencial também seria aplicado nesse caso. O segundo parecer do qual nós discordamos ele fala sobre a possibilidade dessa revisão da RAP porque ela não se sujeitaria a um prazo prescricional. Então nós entendemos que não é o caso. O fundamento da suposta imprescritibilidade da revisão estaria de que nem a legislação nem o contrato de concessão teriam estabelecido um prazo fora do qual esse exercício não seria possível. No nosso entendimento no entanto se não há um prazo específico que indique a imprescritibilidade da revisão na realidade seria aplicável a regra geral da prescritibilidade que é uma regra geral do ordenamento jurídico que impõe a prescritibilidade para todos os atos salvo se a gente tiver uma outra previsão específica já que isso garante o princípio geral do direito da segurança jurídica da estabilidade das relações jurídicas. então a gente entende que é aplicável a prescrição e demanda a aplicação do artigo 54 como já mencionado que fala da decadência em cinco anos do direito da administração de anular os atos administrativos e aqui é importante senhores que essa anulação mencionada no artigo ela não vale somente em casos de flagrante ilegalidade mas também em casos em que a administração seja de forma direta ou indireta expressa ou implicitamente acabe alterando um ato que afete os direitos de um agente no nosso caso é o ato de 2009 que definiu a nossa receita da RAP reforços então o artigo 54 também existe uma discussão de quando não haveria aplicação desse prazo decadencial entendemos de acordo com a doutrina da jurisprudência que existe essa flexibilização em caso de má fé que na ERTE ficou demonstrado inclusive com o parecer 181 da procuradoria que não há má fé do agente nesse caso então pedimos a aplicação do artigo 54 com base na irretroatividade das novas interpretações da segurança jurídica o ato jurídico perfeito a legítima confiança do agente nos atos da ANEL e na garantia do contratado prevista na lei 8666 então a gente pede a reconsideração dessas resoluções homologatórias e que seja reconsiderado também esse reposicionamento negativo da RAP reforços da ERTE obrigado muito obrigado pela sustentação oral doutora Juliana passo a palavra à procuradoria para se manifestar muito obrigado doutor Sandoval primeiro queria agradecer a amiga Juliana minha amiga do doutorado doutor Sandoval uma das alunas mais brilhantes da UFPE tanto é que foi abduzida pela USP como o senhor já deve ter percebido pelo sotaque que já demonstra a sua própria competência apesar da competência da advogada e também da representante da empresa Edilene a procuradoria diverge do assunto doutor que é natural que ousadia mas é natural e são basicamente dois argumentos que são trazidos aqui pela ERTE e com os quais não concordamos magnífico relator o primeiro é uma ausência de base normativa ou contratual para que seja feita a revisão infelizmente a procuradoria entende que há ou felizmente que há base normativa para a realização dessa revisão a própria resolução autorizativa doutor Elvio lá de 2009 a 2028 ela previa no seu artigo primeiro para o terceiro que as parcelas da receita anual permitida de que trata o CAPT ou seja os reforços eles poderão sofrer alteração em virtude de fiscalização a ser conduzida pela ANEL esse é o primeiro ponto então a própria resolução autorizativa lá de 2009 previa essa possibilidade então apesar de haver uma previsão genérica e não específica no contrato de concessão a própria resolução autorizativa trazia essa previsão essa necessidade de revisão da ERAP reforços e além do mais além do mais a própria lei de concessões ela prevê a obrigatoriedade de revisão tarifária o artigo 9 para o quarto da 8987 traz essa previsão em relação a decadência nós também divergimos aqui houve de fato uma manifestação anterior da procuradoria que na minha visão se pautou numa base factual incorreta e chegou a concluir que não poderíamos mais rever aquele fazer essa revisão prevista lá atrás porém o erro decorreu do seguinte a ANEL posteriormente não estava a anular um ato pretérito a ANEL estava apenas após um decurso de um certo prazo a promover a revisão tarifária não se aplica aqui o artigo 54 da lei número 9784 aqui não há que se falar em prazo decadencial para se anular a ato administrativo na visão da procuradoria e essa visão está consolidada no parecer número 1952002 da lavra de CID nosso procurador aplicar-se aqui a regra geral da prescrição que são 10 anos e isso não teria ocorrido então por essa razão a procuradoria se manifesta nos termos desse parecer 1952022 e que basicamente trata desses dois pontos que eu levantei aqui Obrigado nosso procurador geral também agradeço a sustentação oral da doutora Juliana não vou fazer um resumo com relação aos pontos de sustentação oral porque eu entendo para ser um repetitivo que está aqui ao longo da fundamentação mas deixo claro que esse processo de revisão tarifária ocorreu em 2020 foi um processo que abarcou 27 contratos de concessão não somente o da ETE e quando se tem uma metodologia a consequência podem ter valores de receita alterados para menos ou para mais isso é uma consequência então o que foi que aconteceu inclusive contratos foram 27 contratos literalmente iguais esse da ETE e que tiveram inclusive reposicionamentos tarifários de receita no sentido positivo de aumentar que é uma consequência não tem que revisar uma receita e ter o objetivo de reduzi-la reduzir ou aumentar como eu disse é uma consequência do processo portanto trata-se de requerimento administrativo interposto pela ETE a fim de declarar nulidade com efeitos retroativos das homologatórias 2705 e 2725 de modo que não produzam efeitos em relação ao seu contrato de concessão 83 de 2002 em conformidade com o artigo 59 da lei 9784 de 99 e nos termos do artigo 48 da norma de organização 001 o prazo para interposição de recursos é de 10 dias contados a partir da cientificação oficial o mérito da questão é objeto homologatório a 2.705 publicado no diário oficial no dia 26 de junho assim o prazo recursal teve início no dia 29 de junho e termina em 8 de julho o requerimento administrativo portanto ele foi protocolado em 24 de julho fora do prazo recursal de 10 dias entretanto como a requerente aponta a existência de suposta ilegalidade nos atos administrativos e a prescrição de direito a procuradoria em seu parecer 181 concluiu que o requerimento deve ser conhecido como medido como pedido de invalidação uma vez que trata de pleito de eventual nulidade das resoluções homologatórias dessa forma passo a análise da matéria no que se refere a legalidade dos atos praticados nos termos do parágrafo segundo do artigo 43 da norma de organização na ANEL 001 a ERTE alega que não há previsão no contrato de concessão número 83 para a realização da revisão das receitas decorrente dos reforços autorizados pela ANEL ainda considera que após a definição da receita no processo de autorização dos reforços os valores autorizados devem integrar a remuneração da transmissora em caráter definitivo ou seja não concorda com a aplicação retroativa da receita do reforço aplicada quando da revisão tarifária sobre o assunto cabe esclarecimento quanto a diferenciação da receita ofertada no leilão e da receita advinda de reforços e melhorias autorizados pela ANEL de fato os contratos de concessão oriundos de licitação e celebrados até 2006 como é o caso da ERTE não prevêem revisão da receita ofertada no leilão mas como será apresentado nos parágrafos seguintes estabelece a revisão das receitas oriundas de reforços autorizados pela ANEL objeto do caso em análise a oitava subcláusula da cláusula quarta do contrato de concessão em 33 prevê obrigação da implantação de reforços então nessa subcláusula diz que não é discricionalidade de qualquer transmissora ela deverá mediante ato autorizativo expedido pela ANEL com correspondente estabelecimento de receita executar reforços e ampliações nas instalações de transmissão então esse ato autorizativo foi emitido em 2009 por sua vez a sua nona subcláusula da cláusula sexta estabelece que a revisão da RAP ocorrerá anualmente em decorrência da execução de reforços e ampliações nas instalações de transmissão então destaco aqui que a ANEL procederá anualmente a revisão da RAP do serviço público de transmissão pela execução de reforços e ampliações então destaco aqui em negrito que o que se procedeu em 2020 foi justamente isso a revisão dessa RAP em função no caso da execução do reforço autorizado em 2009 portanto o contrato de concessão estabelece que a RAP será revisada em função da implantação de reforços estando a ERTE ciente de que a RAP relacionada a reforços passaria para o processo de revisão para a requerente essa subcláusula contratual prevê apenas uma hipótese de revisão anual para inclusão na RAP de novas receitas relativas à adição de ativos em função de reforços e ampliações determinadas pela ANEL a ERTE acredita que não se trata de regra de revisão que permita o recálculo dos parâmetros da receita associada aos reforços em sua última manifestação a ERTE considera que a época da aprovação da REIA 2028 ou da entrada da operação comercial do ativo não havia qualquer previsão legal regulamentar ou contratual que pudesse conferir alguma previsibilidade à concessionária quando da implantação dessas instalações no sentido de que os valores autorizados seriam apenas iniciais contudo não é esse o entendimento consolidado na agência e no setor elétrico como conclui a procuradoria nos pareceres juntados aos autos o contrato de concessão 83 de 2002 e as normas regulatórias editadas pela ANEL permitem a revisão da RAP vinculada às instalações adicionadas posteriormente à licitação reforços e melhorias mediante processo de autorização tal entendimento encontra-se registrada na nota técnica 38 de 2021 da SGT que tratou da análise do requerimento da ERTE conforme transcrição sabe-se os contrários concessão oriundos de licitações celebradas até 2006 como da ERTE não prevêem revisão da receita ofertada no leilão mas estabelecem sim a revisão das receitas oriundo tanto de reforços quanto melhorias autorizadas pela ANEL não há exceção a essa regra a cláusula contratual questionada pela ERTE consta em 27 contratos de concessão firmados entre os anos 2000 e 2004 uma vez que conforme item 27 deste voto consta no contrato a previsão de revisão da RAP para reforço era necessário estabelecer a metodologia para o processo assim a discussão foi iniciada no âmbito da audiência pública 68 de 2008 que culminou em 2012 na aprovação da versão 1.0 do submódulo 9.2 do PRORET quando ficou estabelecido que as receitas de reforços seriam revistas de 4 em 4 anos a partir do segundo ano do ciclo de transmissão tendo como base as datas contratuais das chamadas concessionárias existentes a revisão do contrato da ERTE estava prevista para 2014 então aqui está um trecho da época do PRORET onde diz que para contratos com cláusula de revisão periódica a data contratual de revisão era com periodicidade de 5 anos mas no caso aqui especificamente da ERTE como está no item B para os contratos sem cláusula de revisão e aí de 27 contratos dentro desse universo no segundo ano do ciclo de revisões periódicas das transmissoras existentes com periodicidade de 4 anos então no contrato de concessão estabelecia a previsão da revisão e a metodologia ela foi definida em 2012 conforme constava a época do PRORET a partir da lei 12.783 de 2013 foi estabelecido que os novos contratos assinados às concessionárias existentes tiveram o processo de revisão periódica adiado de 2013 para 2018 de forma a uniformizar o processo a revisão dos contratos licitados entre 2001 e 2006 dentre eles o da ERTE foi postegado então para 2019 de forma a ficar igual aos contratos prorrogados pela lei 12.783 em 2017 as regras específicas da revisão desses contratos foram discutidas no âmbito da audiência pública número 41 instituída para discutir os critérios e procedimentos a serem utilizados no processo de revisão periódica das receitas anuais permitidas das instalações de transmissão e consubstanciada na resolução normativa número 880 que aprovou a versão 4.0 do submódulo 9.2 do PRORETE consta no seu parágrafo 7 que para as concessões licitadas cujos contratos foram celebrados até 31 de dezembro de 2006 as revisões ocorreriam com a periodicidade de 5 anos a partir da data base de 1º de julho de 2019 então portanto essa normativa ela alterou a anterior aquela de 2012 onde se foi alterada então é modificada a periodicidade das revisões que seriam realizadas nas receitas das concessionárias diante do histórico da regulamentação considero que houve previsibilidade quanto a revisão da RAP reforço a ERTE alega que nas versões 1.0 e 2.0 do submódulo 9.2 do PRORETE constava dispositivo que condicionava a celebração de termo aditivo ao contrato para realizar a revisão da RAP reforço em verdade o referido dispositivo não consta desde maio de 2018 com a aprovação da versão 3.0 do submódulo 9.2 do PRORETE que passou a ter o comando de não obrigar a celebrar o termo aditivo registro que independente de aditivo de aditivo contratual todos os 27 contratos estão sujeitos a regulamentação setorial superveniente conforme previsto nos próprios contratos especificamente no caso da ERTE a previsão consta na quarta subcláusula da cláusula terceira transcrita a seguir então está descrito que aplica seis contratos as normas relativas ao serviço público vigente nesta data que vieram a ser ditadas pelo poder concedente dentre essas normas constam as mencionadas onde foram definidas as metodologias para o processo de revisão da receita das transmissoras não somente da ERTE nesse sentido a procuradoria em seu parecer 195 esclarece que o contrato da ERTE possui cláusula expressa a autorizar a revisão da RAP em decorrência de reforço portanto para o contrato da ERTE a revisão da RAP em decorrência de reforço dispensa a celebração de termo aditivo apenas para contextualizar dos sete contratos de concessão do grupo TBE transmissoras brasileiras de energia seis concessões do grupo possuem exatamente a mesma situação contratual da ERTE para os demais contratos não houve questionamento quanto a legalidade da revisão em algum deles ocorreu o aumento do valor das receitas como no caso das transmissoras ENT que teve um reposicionamento de receita de 6,05% e a TEP cujo reposicionamento da receita revisada foi de mais 47,49% por todo exposto entendo que não houve violação dos direitos estabelecidos no contrato de concessão 83-2002 dessa forma não há ilegalidade na revisão dos reforços relativos ao contrato da ERTE uma vez que foi realizada de acordo com as normas editadas pela ANEL e seguiu devido o rito processual e com ampla discussão setorial com relação a alegada decadência do direito à revisão a resolução autorizativa 2028-2009 estabelece que então está aí transcrito ela foi autorizada então a implementar uma série de reforços em discussão é o banco de capacitores série em 230 KV e está no parágrafo terceiro de que as parcelas dessa RAP deste artigo poderão sofrer alteração em virtude da fiscalização ser conduzida pela ANEL sobre os custos praticados pela ERTE para a implantação dos empreendimentos autorizados por essa resolução em até 180 dias após o início da operação comercial a ERTE alega que a revogação dessa resolução autorizativa está até duplicada aqui na 2028 só poderia ocorrer por fiscalização dentro do prazo de 180 dias após o início da operação comercial dos reforços ainda considera que a aplicação de retroatividade contraria o prazo decadencial estabelecido no artigo 54 da lei 9784 dessa forma para a transmissora a possibilidade de revisão da RAP reforço estaria prescrita conforme transcrição do 3 do parecer apresentado pela requerente então teria revogação dessa autorizativa 2009 e o prazo prescricional de 5 anos deve ser aplicado a partir do momento que os reforços nas linhas entraram em operação ou seja a partir de novembro de 2012 para o caso em tela o banco de capacitor em série foi autorizado a ERTE por meio da autorizativa 2028 e teve seu valor inicial de investimento estimado a partir de pesquisa de mercado uma vez que não constava no banco de preço de referência da NEO ainda ficou consignado no parágrafo terceiro do artigo segundo nessa autorizativa que a receita desse equipamento poderia sofrer alteração em virtude de fiscalização dos custos praticados pela ERTE a resolução normativa número 443 que trata da distinção entre melhorias e reforços de instalações de transmissão sob responsabilidade de transmissoras vigente à época da revisão era questionada estabelecia que a parcela de RAP associada a reforço seria avaliada no processo de revisão da RAP e que as receitas revisadas seriam aplicadas retroativamente à data de entrada da operação comercial do reforço conforme transcrito a seguir então inclusive essa redação foi dada pela normativa 643 onde diz que a parcela adicional de receita associada aos reforços será devida a partir da sua entrada da operação comercial e avalia no processo de revisão da RAP subsequente à sua entrada da operação isso que ocorreu foi concretizado em 2020 conforme dito no item 36 deste voto as regras específicas da revisão tarifária foram discutidas na audiência pública 41 de 2017 e consolidadas na normativa 880 de 2020 que aprovou novas versões dos submódulos 9.1 9.2 e 9.7 do PRORETE a retroação das receitas revisadas até o momento de entrada da operação comercial dos reforços bem como a apuração da diferença por meio de a parcela de ajuste em ciclos tarifários tem previsão normativa no submódulo 9.7 do PRORETE que está aí transcrito quando da revisão realizada em 2020 com data base 2019 como equipamento também não consta no BPR a SGT atualizou a RAP reforço com base nos valores contabilizados pela transmissora plantação do equipamento que passou a considerar o valor de cerca de 7,2 milhões de reais ainda como equipamento entrou em operação comercial em 27 de junho de 2012 a diferença entre os valores foi contabilizada como parcela de ajuste na revisão tarifária ocorrida em 2020 de modo a proceder devolução ao consumidor de recursos apropriados pela ERTE durante o período no que tange ao prazo de 180 dias para a realização de fiscalização a sua natureza impropria é reconhecida pela procuradoria uma vez que o comando é direcionado às áreas de fiscalização da própria agência e a inobservância do referido prazo não impede o poder fiscalizatório da ANEL sobre os custos dos reforços autorizados no meu entendimento o comando para a fiscalização reforça a natureza provisória do valor da RAP e não afasta as regras contratuais e a regulamentação setorial e por isso não substitui o processo de revisão periódica de receitas dessa forma mesmo que a ANEL tivesse alterado a receita como resultado da fiscalização ainda assim a revisão periódica seria aplicável quanto ao prazo decadencial no ano do parecer número 181 a procuradoria abordou a mesma interpretação do parecer apresentado pela ERTE os pareceristas partem do pressuposto que a revisão da RAP associada aos reforços autorizados corrigiu barra revogou a autorizativa 2028 e por consequência teria anulado o ato administrativo que gerou efeitos favoráveis para a ERTE parecer 195 de 2022 esclareceu que o exercício da revisão da RAP não se sujeita a prazo prescricional uma vez que a revisão não anula ato administrativo conforme transcrito a seguir onde destaco que a revisão se presta não anular o ato mas a reposicionar a remuneração pelo serviço junto ao equilíbrio econômico financeiro do contrato a aplicação do processo de revisão periódica de receitas não decorre dos termos trazidos pela autorizativa 2028 e não está saciada ao fato de agência ter adotado para o banco de capacitores série valor de investimento estimado a partir de pesquisa de mercado o processo de revisão ocorreria mesmo que a RAP fosse calculada utilizando o BPR a revisão periódica de receitas é um mecanismo regulatório que busca a eficiência econômica do serviço de transmissão e portanto não se trata da revisão de atos administrativos legitimamente praticados a revisão da receita autorizada para execução de reforço tem origem na previsão legal do regime econômico financeiro do serviço público de energia definido pelo artigo 15 da lei 9427 que está aí transcrito os adicionais de receita estabelecido nas resoluções autorizativas tem caráter provisório no período entre revisões e seu valor definitivo resulta na primeira revisão realizada após a entrada em operação comercial dos reforços bem como dos reajustes subsequentes em conformidade com o inciso 4 do artigo 15 da lei 9427 importante esclarecer que no momento da autorização dos reforços ainda não se tem informações precisas do que será implementado pela transmissora e por essa razão as receitas são estabelecidas de acordo com preços e quantitativos de referência é no processo de revisão que a transmissora apresenta para a ANEL seus relatórios de avaliação e de conciliação fisicontábil nos termos previstos nos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORED nesse contexto a receita definida previamente no ato autorizativo sem o processo competitivo e ainda em fase de projeto básico e portanto sem o escopo bem definido não atende aos princípios basilares da concessão do serviço público por isso faz-se necessária a revisão dos valores após a entrada da operação dos reforços a partir da adoção de parâmetros regulatórios de eficiência econômica esse processo busca adequada precificação dos serviços e assegurar que os ganhos de eficiência empresarial se traduzam em modicidade tarifária logo pelas razões aqui apresentadas entendo que não se aplica ao caso em tela a decadência tratada no artigo 54 da lei 9784 isso porque não há que se falar em decadência do direito da administração de revio anular 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 seus atos posto que não há ato a ser invalidado a autorizativa 2028 é válida e cumpriu seus efeitos até a revisão da receita além disso a revisão tarifária decorre de regulamentação e metodologia amplamente discutidas com as transmissoras seguindo o devido processo o rito processual com relação ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato também um item planteado pela transmissora não havendo motivação para invalidar as resoluções homologatórias a ERTE requer o deferimento do pleito de reequilíbrio econômico-financeiro da concessão com base em alegada alteração unilateral do contrato supostamente realizada pela ANEL de tudo que foi exposto entendo que não houve alteração unilateral do contrato a revisão teve amparo no contrato de concessão e no arcabouço regulatório além disso no caso o Arianase os valores cobrados a ERTE consiste em devolução aos usuários da rede de transmissão de recursos recebidos em montantes muito superiores ao investimento realizado pela concessionária como destacado pela própria transmissora em trecho do requerimento administrativo transcrito a seguir vamos ter colocado então primeiramente o preço havia sido fixado em 20 milhões de reais depois acabou passando para o valor de 7,2 milhões em função como está aí transcrito pela eficiência da contratação realizada pela requerente essa eficiência tem que ser revertida na receita por quem paga pelo serviço portanto a receita definida previamente no ato autorizativo sem um processo competitivo ainda em fase de projeto básico e portanto sem escopo indefinido não atende aos princípios basilares por isso faz necessária a revisão dos valores após a entrada da operação dos reforços a partir dos parâmetros regulatórios de eficiência econômica esse processo busca adequada a precificação dos serviços assegurar os ganhos de eficiência empresarial se traduz em modicidade tarifária como destacou o parecer 181 entendimento que acompanha a revisão tratou da recomposição do equilíbrio com o econômico financeiro a NEL identificou um excedente na oferta na RAP da concessionária pretende reverter o valor em prol da modicidade tarifária nesse sentido entendo que não é motivação para se discutir o equilíbrio econômico financeiro do contrato em relação ao último item que trata da unitização do módulo referente ao banco de capacitores em série a requerente informou ter cometido o erro no seu processo contábil de unitização referente aos reforços decorrentes da autorizativa 2028 o assunto foi analisado pela SCFF mediante a nota técnica 41 de 2022 em breve síntese o valor pleiteado pela ERTE com a nova reunitização foi cerca de 3,6 milhões todavia a SCFF concluiu que não procede o pleito no valor proposto pelo requerente com base no contrato identificado com a Simens no valor de 8 milhões de reais sendo assim a SCFF registrou que não procede o pleito de unitização no novo valor proposto pela ERTE considero que a RAP definitiva está correta e não há motivação para alteração do valor definido no homologatório a 2.705 por fim a autorizativa 2028 autorizou a ERTE implantar reforço e estabeleceu a aplicação da receita devida a partir da entrada e operação comercial no caso concreto a receita do molo de equipamentos banco capacitores série integrando autorização de reforço foi definida com base em pesquisa de mercado valor de cerca de 20 milhões na época e a ERTE passou a receber RAP a partir de junho de 2012 ocorre que em razão da revisão tarifária a receita foi atualizada conforme os valores contabilizados pela transmissora para implantação do equipamento 7,2 milhões de reais a ERTE é detentora do contrato de concessão número 83 no qual há previsão para a transmissora executar reforços nas instalações sob sua responsabilidade e que tais reforços passariam pelo processo de revisão da RAP a normativa 4.432 milhões e vigente à época estabelecia que a parcela de RAP associada a reforços seria avaliada no processo de revisão da RAP e que as receitas revisadas seriam aplicadas retroativamente à data de entrada da operação comercial do reforço em 2012 na aprovação da versão 1.0 do submolo 9.2 do PRORET ficou estabelecido que as receitas dos reforços seriam revistas de 4 em 4 anos a partir do segundo ano do ciclo de transmissão tendo como base as datas contratuais das chamadas concessionárias existentes a revisão do contrato da ERTE estava prevista para 2014 fato este que não ocorreu em função da lei 12.783 que estabeleceu que os novos contratos assinados das transmissoras existentes tiveram o processo de revisão adiado de 2013 para 2018 dessa forma então de forma a uniformizar o processo a revisão dos contratos licitados entre 2001 e 2006 dentre eles da ERTE também foi postegada para 2019 em 2017 as regras específicas da revisão desses contratos foram discutidas no âmbito da P41 e com substanciada a normativa 880 que aprovou a versão 4.0 do submódulo 9.2 do PRORET onde as concessões licitadas cujos contratos foram celebrados até 31 de dezembro de 2006 teriam as revisões com a periodicidade de 5 anos a partir da data base de 1º de julho de 2019 diante do histórico da regulamentação considero que houve previsibilidade quanto a revisão da RAP e reforços em verdade os valores cobrados a ERTE quando a revisão tarifária consistem em devolução aos usuários da rede de recursos recebidos durante anos em montantes superiores ao investimento realizado pela concessionária sendo assim a revisão cumpriu seu papel com amparo no contrato e no arcabouço regulatório estabeleceu receita compatível com o serviço que estava sendo prestado pela transmissora nesse contexto entendo que as cláusulas contratuais submetem a ERTE a regulamentação superveniente ainda a periodicidade e minha metodologia das revisões foram definidas conforme o adequado rito processual com ampla participação pública e a revisão da receita da ERTE assim como em outros 26 contratos de concessão foi discutido em consulta pública específica para esse fim sendo assim não houve ilegalidade no processo de revisão devendo ser mantido o seu resultado de modo a garantir que o usuário não pague em valor superior pelo serviço prestado portanto diante do exposto de que consta do processo 48.500.000.754.2019 48.500.000.729.2020 voto por conhecer o requerimento administrativo interposto pela ERTE com pedido de invalidação das homologatórias 2.705 e 2.725 ambas de 2020 e no mérito negar provimento em discussão a matéria Bom, diretor Sandoval diretor eu fiquei com algumas dúvidas e primeiro uma pergunta pelo que eu entendi a própria ERTE teve revisões que foram positivas é isso? É contratos irmãos da ERTE por assim dizer A outra questão que me gerou uma certa dúvida especialmente pelos elogios que o procurador fez a Juliana que fez a sustentação oral é em relação a questão da prescrição me parece que o ponto central dessa discussão é a prescrição me parece que esse é o ponto central então eu queria entender um pouco melhor como é que se deu essa questão da prescrição ou não até porque diferente do que do que disse a Juliana na sustentação oral ela não teve nenhuma nenhuma dúvida em relação a prescrição que foi colocado aqui por outro lado a procuradoria da ANEL teve uma dúvida porque ela num primeiro momento ela defendeu que havia a prescrição operado e depois isso em 2021 e depois em 2022 no outro parecer avaliou de forma diferente então eu queria entender um pouco melhor esse ponto porque isso me gerou uma certa dúvida então eu queria entender e aí aproveitando um outro ponto que é citado no na fundamentação e também foi objeto de de observação por parte da da representante da empresa em relação a esse prazo de 180 dias que nós estamos considerando como prazo impróprio essa é uma questão também importante o que que caracteriza efetivamente prazo próprio ou impróprio então eu queria só ouvir a procuradoria em relação a esses pontos perfeito perfeito doutor o que a o que a o que a a herde sustenta o juliana levantou com muita competência e precisão é que o artigo 54 da lei número 9784 ela prevê que a administração pública ela tem o prazo decadencial de cinco anos para rever seus atos administrativos atos ilegais e no primeiro momento a o parecer da procuradoria de 2021 ele partiu de uma premissa equivocada de que anel estava revisitando um ato lá de trás para promover a anulação dele e não é disso de que se trata o que se trata é o seguinte um ato a resolução autorizativa de 2009 ela previu a revisão desses valores das autorizações e estabeleceu um prazo impróprio de 180 dias para que anel fizesse aquela fizesse a revisão e o colocasse o redutor tarifário então esse prazo de 180 dias ele é impróprio então não há que se falar em decadência aqui ou precisão em relação a esse tema então na verdade não houve um erro na verdade houve uma interpretação o que foi objeto do primeiro parecer foi algo e depois num segundo parecer houve uma revisão porque o objeto era o outro é isso porque o primeiro parecer ele partiu de uma premissa errada é isso houve um erro de fato ele considerou uma situação que não existia que estávamos revisitando um ato e se estivéssemos revisitando esse ato de fato teria havido a decadência a que se referiu a Juliana representando a Erte porque a Anel ela não poderia rever um ato para além de cinco anos para trás esse seria o ponto mas a Anel não está fazendo isso a Anel não está revendo nenhum ato para além de cinco anos ela está apenas promovendo a revisão tarifária a revisão dos valores até entendo isso é que quando a gente fala de prescrição decadência a gente está sempre preocupado com o administrado porque o administrado não pode ficar esperando eternamente uma decisão do administrador é por isso que prescreve e aqui a gente está falando de algo importante segundo foi observado na fundamentação e também na sustentação que aqui nós estamos falando de uma redução considerável a gente está falando de 40 reduz para 40 milhões reduz em 40 milhões 42% 42% desculpe 42% quer dizer chegando a 7 milhões quando vinha recebendo 20 então isso para mim é claro que precisa haver a revisão é claro que o valor inicial ele é estimado mas o administrado não pode ficar eternamente esperando que o administrador decida se é 20 ou se é 7 então por isso que se dá eventualmente a prescrição então essa é a minha dúvida o que a procuradoria está dizendo é que não há que se falar em prescrição nessa situação porque poderia esperar 20 anos poderia esperar 30 anos não seria exatamente isso doutor o que é que ocorreria aqui nessa situação quando se falaria de prescrição primeiro decadência não há que é é o poder da ANEL de fazer a revisão decadência não há então a ANEL pode fazer a revisão sim prescrição o que prescreve são as parcelas mensais ou anuais então se a ANEL tivesse demorado mais de 10 anos e aqui se aplica o prazo geral do código civil então se a ANEL tivesse aplicado mais de 10 anos vamos supor que a ANEL tivesse demorado 11 anos então a ANEL não poderia o 11º ano teria prescrito porém a revisão em relação aos 10 anos anteriores ela deveria ser feita e incorporada deixa eu também fazer aqui uma também já me associando aqui aos comentários o que foi trazido pelo do outro procurador e discutido também no preciso e exaustivo voto do relator é que primeiro a revisão ela é uma previsão legal então verifica-se aqui que a lei tem uma ela traz uma moldura normativa para a agência onde que a ANEL não pode deixar de fazer a revisão revisão ela tem que ocorrer então esse é um primeiro um pressuposto que nós não podemos nos afastar então o ponto que foi trazido pela sustentação oral é que no contrato não haveria claramente essa previsão não há nesse e também aparentemente não há não há nos outros contratos do grupo do mesmo grupo com o qual a empresa faz parte então a gente tem a lei que define que tem que haver revisão então nós não podemos nos afastar disso e nós temos também que no ato autorizativo foi previsto claramente a revisão então se nós partirmos do princípio de que haveria uma prescrição ou que o contrato não prevê isso nós deveríamos também se essa tese fosse majoritária de ofício é não processar as revisões a maior dos outros contratos o que eu acho que não é o razoável nem para uma coisa nem para outra então eu acredito que entendo como bem trazido pelo relator que não há de se afirmar primeiro que não há não há a NEL não poderia fazer a revisão há a previsão legal para isso e o ato da NEL lá resolução autorizativa ela prevê claramente que aquele valor é um valor provisório o que por conta dessas dessas alegações a gente vai para o último item que é o item de erro no processo de revisão que também foi afastado pelo relator então eu diria que por tudo isso que está colocado e também pelo esclarecimento feito aqui sobre prescrição e prazo decadacional que foi trazido pelo procurador eu acho que afastam de vez aí os argumentos trazidos pela pela sustentação oral em que pese o brilhantismo já trazido aqui pelo pela doutora Juliana eu colocaria isso doutor que se esse conceito fosse fosse aplicado nós deveríamos de ofício também reduzir a receita dos demais porque eu acho também que não deveria ser aplicado até concordo com o seu a sua a sua observação é claro que nós teríamos que se porque veja eu volto a dizer na minha percepção diretor a questão central é a prescrição porque eu não concordo com vou aqui me atrever depois dos elogios que o procurador fez a Juliana vou me atrever dentro do meu engenheirei discordar da Juliana em relação a haver ou não haver previsão da revisão eu acho que isso para mim está claro que há previsão sim acompanhando essa observação do diretor Sanoval a minha questão é sempre estar centrada na questão da prescrição então e aí está claro eu às vezes eu falo prescrição e outras vezes uso decadência como sinônimo agora eu entendi e aprendi que não é não são sinônimos mas eu a questão central é essa é isso que nós precisamos superar se há prescrição ou não há prescrição então esse é o ponto principal do meu questionamento claro que se nós chegarmos à conclusão de que houve prescrição teríamos que rever aqueles que foram tiveram revisão positiva então esse é o ponto bem em votação a matéria eu acompanho o voto diretor eu acompanho o relatório também depois dos argumentos dos elogios fortes elogios que o procurador fez a Juliana eu vou pedir vista desse processo então vistas concedidas ao diretor Elvio solicito ao secretário que apregue o próximo processo item 15 processo 48.500.22.68.2016.47 requerimento administrativo interposto pela cooperativa de geração compartilhada com o GECOM em face do despacho número 3.781 de 2021 que deu parcial provimento ao recurso administrativo com pedido de efeito expensivo interposto pela energias renováveis MASP limitada em face do despacho número 1.172 de 2019 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração a SCG diretor relator Elvio Neves Guerra e ao pedido de sustentação oral para este item 20 de maio de 2019 por meio do despacho 1.172 a superintendência de concessões de concessões e autorizações de geração a SCG decidiu revogar o registro da central geradora de capacidade reduzida CGH generoso de titularidade da empresa energias renováveis MASP limitada e determinar que a titular da CGH generoso se articule com o órgão ambiental e com o órgão de recursos hídricos para discutir a eventual desmobilização da usina e a restituição do rio ao seu leito natural em 14 de dezembro de 2021 por meio do despacho 3.781 a diretoria da ANEL decidiu manter o disposto no inciso primeiro do despacho da SCG 1.172 revogando o registro da CGH generoso afastar cautelarmente de ofício item 2 do despacho da SCG citado até a regularização da outorga da CGH generoso e em definitivo após sua regularização e estabelecer prazo de 60 dias para a MASP apresentar o projeto básico com vistas a reenquadrar a OHE Paranhos restando consignado que caso aprovado o reenquadramento da OHE Paranhos e este elimine o trecho de razão reduzida considerem-se cessadas as violações ao artigo 8º da lei 9.074 de 1995 e estabelecer prazo de 30 dias contados da emissão do DRS-PCH resultante do enquadramento da OHE Paranhos para que a MASP requeira o registro da elaboração dos estudos de inventário do trecho do Rio Chopin onde se localizam a CGH Generoso e a CGH Nogueira com vistas a definição do aproveitamento ótimo estabelecer prazo de 30 dias contados da aprovação da revisão do inventário do trecho do Rio Chopin para requerimento pela MASP da autórica da PCH Generoso com capacidade instalada de 8 megawatts facultar a MASP a solicitação de registro da CGH Generoso após o reenquadramento da UHE Paranhos e emissão de novo DRS-PCH até a conclusão do processo de outorga da PCH Generoso com capacidade de 8 megawatts em 19 de janeiro de 2022 por meio do despacho 1.158 a SCG reenquadrou o aproveitamento hidrelétrico Paranhos como pequena central hidrelétrica no caso PCH Paranhos montante alterando as características do empreendimento em 22 de março de 2022 foi efetivado o registro da CGH Generoso como central geradora de capacidade reduzida nos termos do artigo 8 da lei 9074 em 13 de abril de 2022 por meio do despacho 1.945 a SCG conferiu a MASP registro para elaboração da revisão dos estudos de inventário do Rio Chupim no trecho entre o remanso do reservatório da PCH Arturo Andreoli e o canal de fuga da PCH Paranhos montante os referidos estudos já foram protocolados na ANEL em 3 de junho de 2022 em 23 de maio de 2022 a COGECOM cooperativa de geração compartilhada protocolou o requerimento em face do despacho 3.781 de 2021 em especial aos itens 3 e 4 que deu parcial provimento ao recurso administrativo interposto pela energia renováveis energias renováveis MASP limitada em face do despacho 1.172 emitido pela SCG em 30 de maio de 2022 na 21ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a minha relatoria em 21 de junho de 2022 por meio do memorando 149 solicitei análise da SCG quanto ao requerimento da COGECOM que foi respondido pela SCG em 8 de setembro de 2022 por meio da nota técnica número 691 é o relatório a ostentação oral será apresentada pelo senhor Roberto Manuel Correia Neto representante da COGECOM o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia senhores diretores eu sou Roberto Correia falo em nome da COGECOM eu vou começar com um breve relato sobre a sobre a situação dessa dessa situação para que todos entendam o contexto da COGECOM no meio desse caso nós somos um terceiro de boa fé no processo tendo em vista que nós fizemos a aquisição da CGH Nogueira que é uma das das usinas que compõem hoje o inventário da PCH Paranhos Montante então como nós somos uma cooperativa de geração compartilhada se nós tivermos de fato a soma das potências realizadas pela CGH Nogueira e pela CGH Generoso nós teríamos uma PCH de 8 megawatts portanto o empreendimento ao qual nós fizemos a aquisição ele ficaria inviabilizado para fins de geração compartilhada então o nosso o nosso pleito aqui é como um terceiro de boa fé no processo para que seja mantida a condição de duas CGH e eu vou trazer os pontos aqui pelos quais nós defendemos essa posição bom um breve relato que o diretor relator já leu então essa usina era uma UHE antigamente e fazia parte da UHE Paranhos numa área de inventário ou seja com uma potência de 38 megawatts de potência naquele trecho porém o órgão ambiental ele inviabilizou essa essa obra tendo em vista que o alagamento dessa dessa área era muito grande e você tomaria uma área de Mata Atlântica muito grande como essa é uma das últimas áreas remanescentes de Mata Atlântica a época o órgão ambiental indeferiu qualquer possibilidade de construção dessa dessa UHE de forma que ele sugeriu que fossem feitas duas CGH às margens do rio Chopin sem nenhum barramento sem nenhum tipo de reservatório com uma potência total de 8 megawatts sendo 3 megawatts da CGH Generoso que foi o primeiro empreendimento a ser construído e o segundo empreendimento a CGH Nogueira com a potência de 5 megawatts então foi feita a revisão desse inventário junto ao ANEL para que de fato esse reenquadramento de potência ele fosse feito com base nas questões no respeito às questões ambientais porém a ANEL no seu relatório ela sugere que sejam somadas as potências das duas CGHs transformando em uma única PCH inviabilizando o projeto da CGH Nogueira para a COGECOM é claro que aqui isso é um resumo da história mas de certa forma foi o que ocorreu ao longo desse período bom aqui eu trouxe uma foto do layout da usina para que vocês compreendam um pouco mais a questão do pleito daquilo que nós estamos solicitando vocês podem observar que olhando de frente nós temos do lado direito a CGH Nogueira com potência de 5 megawatts e ao lado esquerdo nós temos a CGH Generoso vocês podem observar que lá em cima no começo da foto tem uma formação rochosa natural em que você faz a separação do leito do rio e que você cria dois circuitos hidráulicos distintos deixo muito claro que isso não foi uma intervenção humana isso foi feito pela natureza já estava dessa forma e foi justamente esse fato de que não houve nenhuma intervenção humana que permitiu com que esses empreendimentos fossem feitos nesse local se nós não tivéssemos tido um projeto dessa forma dificilmente teremos geração de energia nesse local além disso ainda temos uma formação rochosa no meio que também tem mais uma queda ou seja nós temos três quedas nesse mesmo local que foram formados pela natureza não houve intervenção humana no qual no lado direito olhando para a foto nós temos a CGH Nogueira no meio nós temos uma cachoeira e do lado esquerdo nós temos a CGH Generoso deixo claro que não compartilho nenhum tipo de barramento ou seja não foi feito nenhum tipo de barramento para fazer a captação desse recurso hídrico eu até concordaria que se houvesse algum tipo de barramento feito a montante para fins de captação de água e depois você dividir isso em duas em duas máquinas eu concordo que as potências deveriam ter sido somadas mas aqui como fica claro na foto não existe nenhum tipo de intervenção humana não foi criado nenhum tipo de barramento para fins dessa geração de energia como também não existe nenhum lago compartilhado então nenhuma das usinas compartilha nem o circuito hidráulico nem o mesmo barramento e nem compartilha de reservatório além disso nós temos cotas distintas ou seja as cotas nos extremos elas são diferentes então elas não compartilham as mesmas cotas inclusive os eixos eles são distintos a diferença é muito pequena dos eixos mas ela existe e eu também considero que a questão do eixo ela é pouco relevante nesse processo porque de certa forma isso poderia ter sido uma opção do empreendedor lá de fazer uma alteração de eixo se ele soubesse que as potências seriam somadas é uma alteração de eixo de um metro ou dois e de certa forma isso estaria resolvido mas como nunca foi a intenção fazer algo proposital construiu-se num eixo próximo mas em que fica muito claro em que as cotas elas são distintas a cota de montante e juzante de uma usina é diferente de montante e juzante da outra como é diferente as cotas da parte do meio então aqui eu gostaria de demonstrar para vocês que fisicamente não existe nenhuma correlação entre as duas usinas e que portanto tecnicamente aqui não haveria sentido para que houvesse uma somatória das potências das duas usinas e transformasse elas em uma pch além disso também nós temos uma questão de isonomia do tratamento igualitário dos municípios o rio faz a divisão dos municípios então se eu mostrar aqui para vocês nós temos do lado esquerdo o município de cruzeiro do iguaçu e do lado direito o município de São Jorge do oeste então de certa forma se nós tivéssemos o somatório de potência transformando numa pch nós estaríamos prejudicando um dos municípios tendo em vista que a geração da cgh generoso de Nogueira ela estaria sendo conectada na cgh generoso ou seja toda a energia estaria sendo destinada para o município de cruzeiro do iguaçu e o município de São Jorge do oeste seria prejudicado pela arrecadação que não teria de uma usina que está no seu município está na sua digamos assim na sua propriedade de jurisdição então nós também teríamos uma 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 de paridade de arrecadação o que de certa forma até poderia provocar alguns tipos de questões jurídicas futuras em que em que o município de São Jorge do oeste poderia requerer a receita da geração proporcional da cgh Nogueira no qual está dentro da sua jurisdição inclusive a gente até recebeu uma carta do município esses dias querendo saber como que está essa situação porque são municípios pequenos com baixa renda em que uma cgh de 5 megawatts de potência faz grande diferença então por essa questão de zonomia também de a gente manter o equilíbrio das receitas onde elas as usinas estão alocadas a gente também gostaria que isso fosse considerado outro ponto é que eu gostaria de considerar que os empreendimentos eles estão prontos para a operação de energia então de certa forma transformá-los em duas em uma pch faria com que todo o processo de revisão de inventário que a gente sabe que não é um processo curto isso passaria também por outras adequações como por exemplo a unificação do licenciamento das usinas que vocês sabem que não é algo simples de se fazer isso vai causar enormes prejuízos para os empreendedores inclusive para nós então se nós mantivermos isso como uma cgh a gente consegue colocar esses empreendimentos em operação imediata e colocar essa energia na matriz imediatamente e um terceiro um terceiro ponto também que é bem relevante é que não tem prejuízo para nenhuma das partes não existe uma geração menor de energia o aproveitamento é ótimo aqui é um incremento imediato de energia você tem arrecadação para os dois municípios e nós teríamos a resolução definitiva do caso visto que as duas cgh como duas cgh não precisaríamos seguir com a questão do inventário tendo em vista que cgh não precisam de inventário então a conclusão a gente está pedindo aqui para que seja reconsiderado a questão do somatório das potências das usinas para fins de transformação numa pch justificando tecnicamente que essas usinas não compartilham de mesmo barramento nem reservatório que elas estão localizadas em cotas e eixos distintos e que o layout do empreendimento demonstra que não compartilham do mesmo circuito hidráulico ou seja não há justificativa para você considerar que os dois são de fato um empreendimento único reforço que localizam municípios distintos e isso causaria um prejuízo para algum dos municípios e que a manutenção de uma cgh vai permitir a imediata operação dos empreendimentos e mitigar os prejuízos administrativos e principalmente considerando que não tem prejuízo para ninguém manter as usinas da forma como elas estão hoje ou seja manter como as duas cghs não vai prejudicar em nada o sistema pelo contrário a gente vai conseguir ter essa energia a curto prazo e entendo que todos estarão sendo atendidos se mantidas duas cghs ao invés de uma pch então agradeço a atenção de todos e reforço aqui o nosso pedido de razoabilidade e proporcionalidade para que sejam mantidas os dois empreendimentos como cghs muito obrigado procuradoria senhores diretores a procuradoria analisou o caso por parecer salvo engano no final do ano passado e posteriormente foi proferida uma decisão pela diretoria salvo engano já em segunda instância e nessa decisão basicamente o que a diretoria reconheceu foi que a construção da cgh generoso ela não observou o aproveitamento ótimo aprovado para aquele rio ela sequer poderia ter sido construída e foi construída a revelia da agência reguladora porém excepcionalmente e até para que não houvesse despêndio desnecessário de um recurso escasso de energia se permitiu a geração de energia elétrica excepcionalmente naquela cgh até que houvesse a regularização daquele potencial porque as duas cghs na verdade elas deviam compor uma pch ou mesmo uma he com potência bem superior então esse foi o entendimento que a procuradoria defendeu que a diretoria aprovou aqui então a esse momento com a sustentação oral que está sendo trazida eu fui dar uma olhada aqui no processo e me parece que a congecon ela não é parte legítima aqui no processo a anel não tem relação com a congecon a anel tem relação com a titular com os agentes regulados quem são os agentes regulados aqui no caso não é com o locatário com o arrendatário das instalações mas sim com o titular da cgh que esqueço até aqui o nome a mz mzp é masp mazp então eu acredito que essa pelo que eu pude entender do que está sendo trazido aqui é uma tentativa de rever é um pedido para rever a decisão da diretoria e me parece que a parte ela não não tem legitimidade porque quem poderia fazer isso seria a mazp e me parece que a instância administrativa já está exaurida então não consegui do ponto de vista processual eu vejo eu penso que o requerimento não deve ser conhecido ok eu vou fazer aqui duas observações algumas observações em relação à sustentação oral e em relação a esse ponto que o procurador Luiz Eduardo agora eu vou concordar totalmente com o procurador eu entendo que isto está na na fundamentação que não há eu vou até corrigir o que eu disse eu vou vou concordar parcialmente com o procurador a primeira parte em relação à tempestividade de fato o pedido ele é intempestivo e não poderia ser reconhecido aqui está em discussão uma outra questão que é permitir a operação ou não da segunda CGH que foi construída e a meu ver essa é a parte que eu penso um pouco diferente do procurador que nós não estamos falando de regulados aqui porque quem implanta uma CGH ele implanta e depois pede aqui na ANEL para ser registrada como tal então poderia ser tanto a MASP ou a MAZP como o procurador mencionou ou a própria empresa que arrendou o empreendimento ele poderia qualquer um dos dois poderia vir aqui e fazer pedir o registro porque não são empreendimentos na verdade não são empreendimentos ou são empreendimentos dispensados de outorga portanto eles sequer passam por uma avaliação de quem é o proprietário a rigor aquele que declara que é o proprietário ele vai ser registrado a verificação posterior poderia ser porque o original o proprietário original poderia reclamar estão registrando uma usina em meu nome mas a usina é minha então esse é o ponto que eu pensaria um pouco diferente do procurador Luiz Eduardo e o outro ponto que foi trazido aqui pelo procurador em relação ao pedido de revisão daquela decisão anterior da diretoria da ANEL parece que realmente não cabe e ainda assim ainda pensando diferente do procurador aqui inicialmente eu creio que isso precisa ser avaliado com mais cuidado não havia essa questão não foi não foi discutida no meu voto não foi considerada no meu voto então eu vou pedir um prazo para avaliar esse ponto e só quero antes de vou retirar esse processo da pauta mas eu queria só fazer uma observação que esse processo ele se iniciou com a CGH Generoso e lá naquela época eu era o superintendente de concessões de geração concessões e autorizações de geração e fui eu quem fez o registro desse empreendimento para operar como um empreendimento dispensado de outorga e o entendimento na época foi de que nós estaríamos impedindo de gerar um empreendimento que foi construído e nós não temos a fiscalização prévia para saber se alguém vai construir ou não vai construir um empreendimento desse porte e ele não poderia ter construído porque havia um inventário e havia sido identificado uma PCH aliás uma UHE uma usina acima de 50 megawatts ou acima de 30 megawatts nessa época que deveria ser concedida hoje nos termos atuais da legislação é autorizada até 50 megawatts só que essa usina ainda estava numa fase de avaliação de projeto básico que possivelmente poderia até se estender durante muito tempo antes da sua construção como de fato até hoje ela não foi construída inclusive foi foi revisto o enquadramento ela hoje foi enquadrada como uma PCH que é PCH generoso acho que é generoso montante e naquela época nós entendemos que deveríamos sim permitir a geração até e foi um registro de caráter precário até que aquela outra usina PCH montante começasse a operar comercialmente isso foi revisto pela ANEL alguns anos depois foi cancelado o registro e depois foi revisto mais uma vez para permitir a operação da CGH generoso então aqui o que está em discussão a meu ver de novo é um ponto de se deve ou não a usina Nogueira que foi a segunda que foi construída como foi mostrado aqui na imagem de satélite que foi apresentada na sustentação se ela deve se nós devemos ou não permitir a operação dessa CGH então esse é o núcleo é o núcleo central do que nós estamos discutindo aqui se deve ou não deve permitir todo o resto já foi decidido a ANEL já entendeu que ali tinha que ser feita uma revisão do inventário o inventário já foi apresentado está em análise para identificar se aquelas duas usinas compõem uma PCH ou não então esse é o ponto que está em análise quando o inventário for aprovado ou quando ele for analisado pela SCG aí sim nós teríamos identificado se ali são duas CGH aliás o inventário nem trata disso mas se é uma PCH se aquele eixo não é uma PCH então nós teríamos duas CGH já construídas e que nós teríamos que avaliar se interferem ou não em outras usinas mas eu falo tudo isso apenas para afirmar aqui que no meu entendimento pedido é intempestivo mas eu quero avaliar embora discordando inicialmente ou pensando diferente inicialmente do procurador eu quero analisar com um pouco mais de detalhes esse ponto trazido quanto a a possibilidade da própria Congecom fazer pedir solicitar isso para a ANEL e não a MASP então eu vou retirar esse processo da pauta antes o Fernando pediu para fazer uso da palavra isso diretor já que o processo vai ser retirado de pauta apenas para que nessa repetição ele já foi retirado de pauta ele não será ele já foi retirado só uma observação aqui não isso não impede eu entendi assim também eu entendi assim doutor Fernando por favor eu entendi que estando retirado de pauta já não tinha mais oportunidade já que ele está retirado de pauta mas me franquear a palavra o ponto seria para mim que valeria a pena ter uma observação seria o pedido da Congecom foi no sentido de pedido de reconsideração e no voto que foi disponibilizado entendia que não cabia o pedido de reconsideração mas entendia como um requerimento administrativo qual que seria a minha consideração nessa reanálise que vai ser feita em se tratando de pedido de reconsideração eu imagino que teria que teriam análise justamente do aspecto da legitimidade da parte já foi aventada a questão da intempestividade já foi também aventada a questão do esgotamento da esfera administrativa se for entender como um requerimento administrativo ou seja não pedido de reconsideração requerimento administrativo e aí nós falaremos no mérito para mim nós temos que observar o que foi decidido pelo colegiado em 2021 que no inciso quarto ele coloca a meu juízo uma cláusula de eficácia no sentido de que teria que ter a aprovação da revisão do inventário para que aí sim fosse permitido ter uma outorga de pch de 8 megas e o entendimento da área técnica ele caminha no sentido na nota da scg no sentido de que nós não estaríamos tratando de duas cghs nós estaríamos tratando de duas casas de força cada uma de uma margem do rio ambas no mesmo eixo ambas no mesmo aproveitamento hidrelétrico então já que o processo ele foi tirado de pauta eu adianto aqui quais seriam as minhas considerações para que sendo retomado pudesse abordar esses pontos que serão os pontos que hoje me chamam atenção eu te agradeço porque eu já está antecipado a posição do diretor e eu vou obviamente levar isso em consideração é que a meu ver nós temos dois pontos que estariam em discussão caso permanecesse na pauta um deles é esse e aqui nós aqui tem a definição de eixo porque eixo não é o lugar onde está uma barragem na verdade o eixo é o lugar onde está sendo gerada a energia eventualmente você pode ter uma barragem com alguns quilômetros abaixo você ter a casa de máquinas e pelo que foi colocado na sustentação ali nós temos inclusive uma diferença de nível e isso terá que ser analisado pela SCG se de fato nós estamos falando de dois eixos ou se nós estamos falando de um único eixo então esse é o ponto mas eu retiro o processo da pauta maravilha processo retirado da pauta solicito ao secretário que apregue o próximo item da pauta item 1 processo 48500 006210 2014 2019 resultado da audiência pública número 36 de 2018 instituído com vistas a colher subsídios e informações adicionais para apuramento da resolução normativa número 684 de 2015 a permitir que geradores hidrelétricos alterassem o produto contratado na repactuação do risco hidrológico do ambiente de contratação regulado do ACR diretor relator Elvin Neves Guerra é só um minuto eu estou com um probleminha aqui para agora a resolução normativa 684 de 11 de dezembro de 2015 estabeleceu os critérios para a anuência e as condições para a repactuação do risco hidrológico de geração hidrelétrica por agentes participantes do mecanismo de realocação de energia o MRE no ambiente de contratação regulada em 2 de julho de 2018 na 26ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído ao diretor original e em 23 de julho de 2018 a superintendência de regulação econômica e estudo de mercado a SRM e a superintendência de regulação de serviços de geração a SRG em análise conjunta propuseram possibilitar que geradores hidrelétricos alterassem o produto contratado na repactuação do risco hidrológico do ACR nos termos da resolução 684 citada no período de 26 de julho a 24 de agosto de 2018 a ANEL instaurou audiência pública número 36 com vistas a colher subsídios para alterar a resolução 684 seguindo a proposta da SRM e da SRG em 23 de março de 2020 na 11ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído a um novo relator devido a exoneração do relator original em 22 de julho de 2020 a SRM e a SRG de forma conjunta analisaram as contribuições recebidas na audiência pública 36 e recomendaram não modificar a resolução 684 de 2015 em 22 de março de 2022 o processo de consolidação de normas conduzido pela ANEL a resolução 684 foi consolidada sem alteração de mérito na resolução número 1009 de 2022 em 18 de agosto de 2022 a SRM e a SRG conduziram a análise do resultado regulatório ARR da resolução 1009 de 2022 em 22 de agosto de 2022 e agora finalmente na terceira sessão de sorteio público ordinário o processo foi redistribuído a minha relatoria em função do término do mandato do diretor que havia recebido o processo é o relatório desculpe procuradoria por favor senhores diretores a procuradoria se manifesta pela abertura da consulta pública na realidade é o oposto é o fechamento da consulta pública mas de qualquer forma está bem entendido na manifestação do diretor do procurador geral trata-se da análise de contribuições do resultado da AP 36 realizada pela ANEL com vista a permitir que geradores hidrelétricos alterassem o produto contratado na repactuação do risco hidrológico do ACR e da ARR da resolução 1009 de 2022 a resolução 1009 ela estabelece que o risco hidrológico transferido ao consumidor é constituído pela insuficiência de geração do MRE sendo que a opção de repactuação do risco hidrológico pelo gerador hidrelétrico pode ser feita para um produto das seguintes classes a classe P na qual o gerador transfere ao consumidor uma parcela do risco hidrológico mantendo consigo a propriedade da energia secundária e o risco de redução da garantia física e o produto SP na qual o gerador transfere ao consumidor uma parcela do risco hidrológico e a propriedade da energia secundária mantendo consigo o risco de redução da garantia física essas duas classes de produtos a P e a SP possuem prêmios vinculados aos diferentes níveis de risco ou proteção desejado pelo gerador que lhe a transferir o risco hidrológico ao consumidor do ACR essa proteção denominada de fator F varia de 0 a 11% da insuficiência de geração do MRE quando o valor F é 0 o gerador está com maior nível de proteção a audiência pública 36 ela teve como objetivo discutir a possibilidade dos geradores alterarem os produtos escolhidos no passado a ideia era que um gerador pudesse mudar de classe a classe do produto de P para SP e o valor do fator F contudo para o fator F na abertura da P36 foi sugerido que os geradores somente pudessem diminuir o fator F ou seja assumir menor risco assumir menos risco segundo a SRM e a SRG a vedação do gerador assumir mais risco foi colocada pela possibilidade de alocar ao consumidor apenas o ônus da repactuação então eu faço aqui referência a presença da SRM com o superintendente Júlio César e a SRG que não está presente ao total foram recebidas 21 contribuições de 9 instituições sendo cada uma das contribuições analisadas individualmente pela SRG e a SRM as principais contribuições foram referentes a possibilidade de redução da proteção contratada com alteração para produto com fator F superior ao repactuado redução do prazo entre solicitações de alteração do produto pelos geradores redução dos valores do prêmio de risco para alteração do produto limitação do prazo para solicitar a alteração do produto com base na vigência dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado do solicitante e motivação para permitir ao gerador a alteração do produto repactuado dentre os temas discutidos na audiência pública 36 um em especial é suficiente para concluir para conduzir a conclusão do processo o valor do prêmio a ser pago pelo gerador pela transferência do risco hidrológico para o consumidor o artigo terceiro do parágrafo terceiro do artigo primeiro da lei 13.203 de 2015 estabeleceu que o valor do prêmio da transferência integral do risco hidrológico incluindo o resultado da energia secundária referente a energia contratada no ACR seria de 9,50 reais por megawatt hora atualizado pelo índice nacional de preços ao consumidor amplo IPCA e aqui eu coloco uma tabela em que mostra exatamente os diversos as diversas modalidades aqui do produto SP com o fator F variando de 0 a 11 como estava previsto então aqui nós temos o valor o prêmio de risco no caso para pegar um exemplo no caso do SP com fator F0 o valor de 9,50 reais por megawatt hora e para a classe P ou produto P também com o fator F variando de 0 a 11 o valor de 9,50 reais por megawatt hora foi atribuído pela resolução 684 de 2015 que já foi citado para o produto SP100 que transferia todo o risco hidrológico que é exatamente o que está especificado aqui discriminado na tabela que transferia todo o risco hidrológico do gerador incluindo o resultado da energia secundária e a partir desse valor foram calculados outros valores de prêmio de risco sendo que quanto mais era tomado pelo gerador o risco pelo gerador menor era o valor do prêmio a ser pago do gerador para o consumidor a tabela 1 também apresenta os valores originais dos prêmios de risco o IPCA de janeiro de 2015 a janeiro de 2022 acumulou uma variação de 50,74% desta forma o produto SP100 atualizado pelo IPCA neste período alcançou o valor de 14,32 reais anualmente anualmente a ANEL publica os novos valores de prêmio para os geradores que queiram optar por transferir o risco hidrológico ao consumidor mas ainda não fizeram os valores mais recentes foram publicados no despacho 977 de 12 de abril de 2022 referenciados a data base de janeiro de 2022 válidos para opções de repactuação feitas em 2022 com vigência a partir de 2023 a tabela 2 agora apresenta esses valores já corrigidos então o SP com fator 0 portanto o SP100 transferindo 100% para o consumidor o prêmio de risco passa a 32 reais e 79 centavos por megawatt hora quando se analisa o produto SP100 a título de exemplo verifica-se que o gerador que transferiu o risco hidrológico ao consumidor em 2015 está pagando um prêmio no ano de 2022 no valor de 14,32 resultado do valor original de 9,50 por megawatt hora atualizado pelo IPCA por outro lado se um gerador deseja transferir seu risco hidrológico em 2022 com vigência a partir de 2023 portanto aqueles que não repactuaram inicialmente pagará como prêmio para o mesmo produto SP100 o valor de 32,79 centavos por megawatt hora verifica-se portanto que para o mesmo produto escolhido pode haver diferentes valores de prêmio a ser pago pelo gerador a depender da data em que ele cada gerador cada agente protocola na ANEL o pedido de transferência do risco hidrológico o gerador que escolheu o produto SP100 em 2015 está pagando em 2022 o valor de 14,32 o gerador que escolher o produto SP100 em 2022 irá pagar 32,79 a partir de 2023 a explicação para essa discrepância de valores está na ampliação do histórico de dados disponíveis para o cálculo do prêmio de risco esses dados consistem dos novos valores de geração do MRE IPCA e limites vigentes do PLD nos últimos anos a geração do MRE tem sido muito inferior aos dados hidrológicos disponíveis até então de 2017 a 2021 o ajuste do MRE também conhecido como GSF foi sempre igual ou inferior a 82% ao ano sendo que no ano de 2021 o ano de o ano do que ficou conhecido como escassez hídrica o GSF foi igual a 73% a incorporação deste histórico recente e menos geração do MRE fez com que o prêmio a ser pago pelos geradores que desejam transferir o risco hidrológico para o consumidor também aumentasse com menos geração hidrelétrica o consumidor está exposto a maior risco e portanto o prêmio a ser pago para ele assumir esse risco também deve ser maior a ideia desse processo administrativo era de que um gerador que transferiu o risco hidrológico no passado ao consumidor e desejasse mudar o produto de risco pudesse fazer com o aprimoramento proposto inicialmente pela SRM e pela SRG contudo em função da modificação dos valores de prêmio na prática tal mudança ou tal produto perdão não deve acontecer pelos geradores com o valor do prêmio como o valor do prêmio subiu praticamente ao dobro da inflação no período um gerador ao modificar o seu produto para um fator F inferior assumiria um risco menor mas ao mesmo tempo pagaria um prêmio maior por hipótese considere que um gerador repactou o risco hidrológico em 2015 no produto SP99 então aí com o fator F1 e não 0 como foi colocado antes o valor do prêmio deste produto em 2022 é de R$ 12,81 por megawatt hora esse é o valor que o gerador paga ao consumidor para ter o seguro agora considere que esse mesmo gerador deseja assumir menos risco e escolher o produto SP100 o de menor risco disponível na classe SP se assim fizer esse gerador pagará por esse novo produto o prêmio de R$ 32,79 por megawatt hora em outras palavras o gerador pagará um prêmio quase 3 vezes maior para um produto que confere pouca proteção a mais não há sentido econômico nessa escolha e portanto ele não deverá ser realizado pelos agentes houve contribuições na AP36 para que a ANEL reduzisse o valor do prêmio a ser pago para os geradores por optarem por alterar o produto por alterar a alteração de produto fizeram contribuições houve contribuições nesse sentido pela EDP pela BCE Neo Energia Brage e a PIN contudo não há como a ANEL modificar esse valor não faz sentido regulatório existir um prêmio de risco para o gerador que repactua pela primeira vez e outro prêmio para aquele que deseja alterar o produto quando se analisa a mesma classe e o mesmo fator F ademais como bem explicitado ou explicado pela SRM e pela SRG a abordagem proposta pelos agentes e associações para o cálculo do prêmio pressupõe que a contrapartida pela parcela de risco já assumida pelo consumidor não seja reavaliada não é razoável permitir que o gerador reavalie o risco hidrológico repactuado e não reavaliar o risco assumido pelo consumidor nas palavras da SRM e da SRG desta forma entendo que não deve haver valores diferenciados ou mesmo novos valores de prêmio para os geradores que desejarem alterar o produto escolhido na repactuação do risco hidrológico assim considerando que como os novos valores de prêmio de risco publicados pela ANEL não há qualquer incentivo econômico para que um agente altere o produto repactuado no passado concluo tal como a SRM e a SRG que a resolução normativa 1009 de 22 não deve ser alterada quanto a análise de resultado regulatório por meio da nota técnica 105 de 2022 a SRM e a SRG em conjunto conduziram a ARR da resolução normativa 1009 nessa ARR estava prevista na resolução 684 normativa 684 consolidada pela resolução 1009 e na agenda regulatória da ANEL para o BN 2022 2023 para ser realizada até 31 de dezembro de 2022 a resolução normativa 941 de 6 de julho de 2021 que aprovou a revisão da norma de organização ANEL número 40 de 12 de março de 2013 estabeleceu que a ARR é um instrumento de avaliação do desempenho do ato normativo adotado ou alterado considerando o atingimento dos objetivos resultados pretendidos bem como demais impactos observados sobre o mercado e a sociedade em decorrência de sua implementação nessa ARR a SRM e a SRG levantaram os montantes repactuados e os produtos escolhidos pelas usinas hidrelétricas que repactuaram o risco hidrológico do ACR de 2015 a 2021 conforme as tabelas 3 e 4 que constam do voto a tabela uma das tabelas de número 5 apresenta o ajuste do MRE o GSF o montante pago de prêmio pelos geradores os valores de transferência de risco hidrológico pagos pelos consumidores cativos repassados pelas distribuidoras o montante de energia envolvido e o custo final do risco hidrológico a cada ano entre 2016 e 2021 essa tabela que está em tela dessa tabela verifica-se que de 2016 a 2021 enquanto os geradores assumiram o pagamento de 2,53 bilhões de reais relativamente ao prêmio os consumidores assumiram o pagamento de 36 bilhões a título de repasse de risco hidrológico dessa forma conclui-se que até o presente momento há um desequilíbrio enorme entre as despesas assumidas pelos geradores e consumidores com a repactuação do risco hidrológico o valor pago pelos consumidores é mais de 10 vezes superior ao pago pelos geradores em termos regulatórios não há o que a ANEL possa desenvolver sobre o tema como descrito no voto o valor de 9,50 reais por megawatt ou hora para o prêmio de risco hidrológico está fixado em lei e a ANEL somente usa sua discricionalidade técnica para atualizar os dados do histórico que vão se incorporando à medida que o tempo passa e a atualização pela IPCA assim ainda que a RR tenha a função de avaliar para o desempenho do ato normativo neste caso específico tal ato está demasiadamente vinculado ao que está descrito na lei 13.203 de 2015 desta forma não há ação regulatória a ser tomada pela ANEL então há aí quando muito uma alteração do que está previsto em lei contudo tendo em vista a importância do tema a minha recomendação o voto é que a diretoria colegiada encaminhe o resultado da avaliação de resultado regulatório conduzido pela SRM pela SRG e agora faço referência aqui a presença também da SRG na nossa sessão ao Ministério de Minas e Energia responsável pela definição da política setorial para conhecimento e avaliação de eventuais providências que entenda que devam ser tomadas eu passo ao dispositivo diante do exposto de que consta do processo 48.500 0062 10 2004 19 voto por não alterar a resolução normativa 1009 de 22 de março de 2022 encaminhar ao Ministério de Minas e Energia responsável pela definição da política setorial a análise do resultado regulatório realizada pela SRM e pela SRG relativa a repactação do risco hidrológico para conhecimento e avaliação de eventuais providências ao voto em discussão a matéria é só fazer aqui uma observação bem rápida diretor primeiro concordando já antecipando a minha concordância do voto a análise de resultado regulatório ela vai ser importante nesse processo porque ela é importante nesse processo uma vez que o pressuposto principal era que o risco hidrológico entre os geradores e os consumidores estivesse equilibrado e é o que nós não estamos vendo aqui nós temos aqui que o risco hidrológico está da ordem dos geradores de 36 bilhões e sem um pagamento de prêmio equilibrado ou seja 2,5 bilhões apenas então as atualizações de prêmio efetuados pela ANEL ao longo dos anos também elas só atingem os novos entrantes então como a maioria da garantia física ela já está vinculada à lei então há necessariamente a necessidade de uma rediscussão ou uma avaliação da política pública então esse é o comentário que eu faço e já submeto só para fazer uma observação que é claro que não nos cabe aqui avaliar se foi acertado ou não a lei nós temos que cumprir a lei mas de fato os valores talvez não devessem ter estado na própria lei porque hoje para fazer uma alteração desse valor de 9,50 por megote hora terá que haver uma modificação do próprio ato legal então esse é só um comentário que claro estamos cumprindo aquilo que está na lei e de uma forma geral uma orientação pelo menos não orientação mas era seria uma boa prática realmente não fixar parâmetros tão rígidos em lei porque de fato depois a realidade se mostra diferente você tem que passar por todo um processo legislativo que é muito mais complexo para alterar o disposto na lei e o que nós temos observado nos últimos anos é uma regulação muito estricto senso por parte do Congresso Nacional o que traz depois uma grande dificuldade porque a dinâmica do setor é dinâmica como o próprio nome já se coloca aqui nós verificamos uma inadequação e provavelmente no futuro alguns dos pressupostos legais que também foram fixados em leis também deverão se mostrar das arrasoados com a realidade fática da dinâmica da sociedade então efetivamente aqui nós tivemos um resultado se nós fôssemos fazer uma avaliação de resultado legal a lei acabou não cumprindo aquilo que se propõe que é o equilíbrio nós temos uma diferença de 36 bilhões de reais pagos pelos consumidores e 2,5 bilhões de reais pagos pelos geradores realmente não está equilibrada essa conta bem desequilibrado mesmo em votação a matéria acompanho o voto diretor Elvio eu acompanho o relator também acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu não alterar a resolução normativa 1009 de 22 de março de 22 e também encaminhar ao Ministério de Minas e Energia responsável pela definição da política setorial a análise do resultado regulatório realizada pela Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado SRM e Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração relativa a repactuação do Risco Hidrológico para o conhecimento e avaliação de eventuais providências próximo item senhor secretário tem dois processo 48500 6617 2022 48 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta para as regras de comercialização de energia elétrica versão 2023 diretor relator Ricardo Laborato Tille em 3 de setembro de 2021 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE encaminhou proposta de regras para a personalização de resolução normativa 943 de 2021 em 22 de março de 2022 a CCE encaminhou proposta de novas versões do modo das regras para a adequação da resolução 965 de 23 de dezembro de 2021 consolidada na resolução normativa 1009 de 22 de março de 2022 bem como descritivo de alterações de modo a contemplar dois novos modelos de contratos bilaterais regulados CBRs referente a geração distribuída de chamada por parafins energéticos e parafins elétricos em 5 de abril de 2022 a ANEL emitiu o despacho 891 de 2022 decidindo por afastar a aplicação do parágrafo terceiro do artigo 167 da resolução normativa 1009 de 2022 que veda ao consumidor especial no âmbito da CCE a modelagem da unidade consumidora que se enquadre nas condições estabelecidas no artigo 15 ou 16 da lei 9074 de 7 de julho de 1995 para que a IPE educacional limitada pudesse retornar a condição de consumidor especial viabilizando a formação de comunhão de interesse com outra unidade consumidora de 300 kWh por ela adquirida em 21 de junho de 2022 a ANEL emitiu o despacho 1621 de 2022 deferindo o pleito apresentado pelo agente Plast e Indústria de Comércio Limitada para o afastamento da aplicação do parágrafo terceiro do artigo 167 da resolução 1009 de 2022 que veda ao consumidor especial no âmbito da CCE a modelagem de unidade consumidora que se enquadre nas condições estabelecidas no artigo 15 ou 16 da lei 974 de 95 para que a Plast e PAC Indústria de Comércio Limitada pudesse retomar a condição de consumidor especial viabilizando a formação de comunhão de interesse de direito com outra unidade de consumidor de 130 kWh do referido consumidor até então consumidor cativo da Copel Distribuição SA Em 27 de julho de junho de 2022 a CCE encaminhou proposta de novas versões de modo das regras versão 2023 e documento denominado descritivo de alterações contendo esclarecimentos acerca de alteração proposta englobando as propostas encaminhadas anteriormente Em 30 de junho de 2022 a Norte Energia SA Nesa requereu a ANEL regulamente a compensação aos geradores signatários do produtor SPR100 decorrente de eventual redução da garantia física pelo custo da reposição de energia no mercado de curto prazo 2 regulamente o expurgo na apuração mensal de insuficiência de laço no âmbito da CCE em função da redução da garantia física por meio de ajuste e regras de comercialização da CCE afastando a penalidade dos laços correspondentes de modo a neutralizar eventual perda financeira pela ANESA e 3 avalie a possibilidade de compensação dos efeitos financeiros da exposição no mercado de curto prazo custo da reposição de energia de eventual redução de garantia física por meio da extensão de outorga de concessão em 22 de julho de 2022 a CCE encaminhou proposta de regras para a personalização da resolução normativa 1015 de 12 de abril de 2022 para tratamento do período transitório após a implantação da garantia financeira do mecanismo de venda de excedente MVE em 15 de agosto de 2022 a CCE requeriu o anel comando regulatório de repercussão geral para afastar ou flexibilizar a vedação regulatória do parágrafo terceiro do artigo 167 da resolução 19 de 2021 por fim em 22 de agosto de 2022 a SRM e a SRG encaminharam proposta de instauração de consulta pública com vista a colher subsídio para aprimoramento das regras de compensação de energia com validade a partir da contabilização das operações de compra e venda de energia elétrica referente ao mês de janeiro de 2023 é o que importa relatar Procuradoria Senhoras e Diretores vou fazer uma manifestação abranger os itens 2 a 5 todos eles tratam de abertura de consulta pública e sem avaliação sem parecer e portanto sem análise de mérito da Procuradoria então por essa razão a Procuradoria para todos esses itens deixa de se manifestar e fica à disposição para se for o caso após o período de contribuições ser consultada nós estamos propondo abertura de consulta pública no intuito de adequar diversos pontos sugeridos não só pela CCE mas também pelos agentes pontos que a agência já vem decidindo de forma regular e que estão em distorção da norma para tanto eu solicitei que a área até que fizesse uma apresentação de ponto a ponto e para maiores esclarecimentos da diretoria Bom dia a todos eu vou apresentar os temas que vão ser tratados nessa consulta pública das regras de comercialização para 2023 eu vou apresentar os temas de maneira breve todos os assuntos estarão detalhados nos documentos que vão para consulta pública o primeiro tema trata da operacionalização do produto SPR da repactuação do risco hidrológico na ocasião da missão da lei e da resolução 684 nenhum gerador repactou nesse produto então na época não houve necessidade de operacionalização desse produto nas regras no entanto de lá para cá dois geradores repactuaram no SPR e a expectativa de que o ministério promova a revisão das garantias para o ano que vem então nesse cenário é necessário fazer essa operacionalização a operacionalização quando não há desse produto quando não há a redução da garantia física ela é idêntica à operacionalização do produto SP100 então por isso que não havia necessidade dessa operacionalização já ter sido feita a ideia é traduzir nas regras a transferência do risco hidrológico proporcional ao montante repactuado e a essa redução da garantia física e não havendo a isenção de eventual penalidade por falta de lastro esse último tópico foi objeto de solicitação da Notinegia que foi analisado nesse processo o encaminhamento é no sentido de que não é essa isenção tendo em vista que a lei estabelece que a transferência do risco hidrológico ela engloba a liquidação do MCP um outro ponto tratado a ser tratado nessa CP diz respeito a operacionalização da resolução 1018 que tratou do MCSD de energia nova menos zero nessa oportunidade foi excluída a operacionalização de outubro do MCSD a menos zero ocorrem três operacionalizações no ano atualmente em abril julho e outubro por meio dessa resolução 1018 a operacionalização de outubro foi extinta e a de julho passou a ser limitada a 5% da carga das distribuidoras do ano anterior então as regras estão sendo alteradas para operacionalizar essa resolução outro ponto é a operacionalização da resolução 965 que tratou dos contratos de geração distribuída e aí outros outro ponto que que a Nel está colocando para a discussão seria uma alteração da resolução 1009 de 2022 para contemplar uma alteração a respeito da modelagem de consumidores especiais na CCE a época da regulamentação da lei 9427 nesse aspecto foi incluído uma vedação para que consumidores que se enquadrassem como consumidores livres não pudessem fazer parte de uma comunhão de fato de direito para a formação de um consumidor especial e nos últimos esse ano a gente já destruiu a Nel já destruiu dois processos afastando essa vedação em razão de que pelo fato de que não é essa vedação na legislação é uma vedação que está somente na resolução e nosso entendimento de que dada a evolução do setor ela não fazia mais sentido então nossa proposta é revogar esse parágrafo terceiro do artigo 167 de forma que os consumidores especiais possam ser formados por consumidores que também tem característica de consumidor livre mas resguardado que a compra de energia desse consumidor especial formado vai se dar conforme a lei que trata de consumidor especial apenas de fonte incentivada outro ponto que diz respeito a consumidores especiais foi um tema tratado na reunião de diretoria da semana passada em que a diretoria deliberou pela possibilidade do estado de São Paulo formar um consumidor especial tendo em vista se tratar de ente de direito público sem personalidade jurídica e representado pelo ente político no caso o governo do estado de São Paulo naquela oportunidade a diretoria recomendou que a SRM instruísse uma alteração na resolução 1009 para fazer esse ajuste e nessa oportunidade a gente está recomendando acrescentar um parágrafo nessa resolução estabelecendo que as unidades consumidores especiais podem ser compostas por órgãos da administração pública direta representados pelo respectivo ente político e que são demais aprimoramentos propostos nas regras que tratam a rigor de ajuste das variáveis da regra que nós chamamos de acrônimos para melhor detalhamento e a operacionalização da regra ajustes relativos à operacionalização dos contratos de cota declaração de lastro de usinas cálculo de perdas internas ajuste relativo à operacionalização no caso do despacho 2002 que vinha sendo operacionalizado via ajuste uma aprovação de um novo caderno de mecanismo de venda de excedentes para englobar um período transitório que existe o caderno atualmente vigente ele engloba contratos que não tem garantia financeira e a gente aprovou no início do ano um contrato com garantias financeiras só que vai existir um período em que esses dois tipos de contratos vão conviver então esse caderno posto em consulta ele simplesmente aglutina as duas regras sem nenhum tipo de alteração de mérito a gente está personalizando também a resolução 943 que trata de alteração na resolução 595 que trata de usinas atrasadas que tenham descontratado e também um ajuste no cálculo do fator de operação comercial associada a usinas que tiveram unidade geradora com operação suspensa é isso muito obrigado a todos eu que agradeço ao Pedro Elias a SRM toda e a SRG pela apresentação e pelo trabalho eu queria só acrescentar aqui destacar dois pontos importantes o primeiro nós votamos semana passada a questão do estado de São Paulo a gente via que a norma não previa essa possibilidade dos entes públicos que tem personalidade jurídica distinta fazer parte do consumidor especial houve manifestação da procuradoria nesse sentido e uma outra é a questão do consumidor especial por comunhão com a alteração com a baixa do limite do consumidor livre o que tem acontecido no mercado é que por vezes o consumidor ele já era ele era especial com outras unidades consumidores menores em comunhão e com a redução do limite para livre ele acaba se transformando em consumidor livre e deixando aquelas outros consumidores que estavam em comunhão sem poder porque no livre não permite essa questão da comunhão deixando os outros consumidores que na soma não conseguem agregar aquele valor em situações que eles ficavam desprotegidos ficavam sem ter o poder da comunhão então nós aqui já decidimos dois casos a respeito disso manter na comunhão e acho importante a gente abrir essa consulta por discutir esses pontos com a sociedade para a gente melhor regulamentar e o que a gente vê também é que o dinamismo do setor elétrico a gente vai estar sempre pontos ponto a ponto todo ano a gente tem que ir ajustando um ponto ou outro e é importante a gente estar sempre ouvindo os agentes e a sociedade em geral e tendo em vista a apresentação feita pela SRG e SRM eu peço o Vênia para passar direto para o dispositivo diante do exposto e considerando o que consta o processo 48,500 66,17 voto pela instalação de consulta pública pelo plazo de 45 dias com vista a colher subsídio para aprimoramento das regras de comercialização para 2023 nos termos da minuta de resolução normativa anexa do descritivo alterações e das minutas das versões dos modos enviados pela CCR em discussão a matéria em votação acompanha o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu pela instauração de consulta pública pelo prazo de 45 dias com vistas a colher subsídios para o aprimoramento das regras de comercialização para o ano de 2023 nos termos da minuta de resolução normativa anexa do descritivo de alterações e das minutas das versões dos módulos enviados pela câmara de comercialização de energia elétrica próximo item senhor secretário item 3 processo 48 500 0037 18 2022 67 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório da minuta de normativa que altera resolução normativa número 1000 de 2021 e o anexo 1 da resolução normativa número 956 de 2021 que é o módulo 11 dos procedimentos de distribuição o PRODIS dispondo sobre o uso do PIX como meio de pagamento das tarifas de energia elétrica diretor relator Ricardo Lavorato Tine em agosto de 2020 a ANEL firmou com o Banco Central do Brasil um acordo de cooperação técnica formalizando o interesse em atuar em sinergia para viabilizar o PIX como uma alternativa de pagamento disponibilizada pela distribuidora de energia elétrica aos seus consumidores no contexto foi incluída na agência regulatória da ANEL 21 e 22 a atividade denominada regulamentar o uso do PIX como meio de pagamento de faturas de energia elétrica sob responsabilidade da superintendente de regulação de serviços de distribuição SRD conforme consta do item 8 da agenda 22 e 23 atualmente em vigor a previsão de apreciação do assunto em reunião de pública diretoria para possível edição de resolução normativa após a realização de consulta pública e análise do impacto regulatório em paralelo a referida atividade da agenda regulatória no âmbito da consolidação das novas relacionadas a prestação de serviços públicos de distribuição realizada em 2021 foram promovidas alterações normativas que regulamentaram expressamente a possibilidade de disponibilização pelas distribuidoras diretamente na fator de energia ou por outros meios do código de pagamento de respostas rápidas alternativas QR, COACH ou outro com aqueles utilizados pelo PIX tais dispositivos estão nas resoluções normativas 956 de 2021 e na resolução 1000 de 2021 aprovados em dezembro de 2021 em 4 de maio de 2022 por meio do ofício circular 06 da SRD foram solicitadas informações das distribuidoras a respeito da utilização do PIX como meios de pagamento das 104 distribuidoras consultadas dentre as concessionárias e permissionárias 82 apresentaram respostas ainda informações complementares foram solicitadas ao Banco Central do Brasil de posse dessas informações a SRD emitiu uma nota técnica 052 de 2022 de julho de 2022 que trouxe em anexo o relatório de análise de impacto regulatório a IR por meio do qual foram apresentados os estudos realizados para avaliar a pertinência de intervenção regulatória adicional sobre o tema PIX como meio de pagamento de fatores de energia elétrica dia 1º de agosto de 2022 o processo foi redistribuído por sorteio a minha relatoria é o relatório procuradoria sem questões senhores diretores por se tratar de abertura de consulta pública nesse momento mais uma vez aqui a gente trata de um aprimoramento que a agência tem feito para acompanhar as evoluções do mercado aqui no caso financeiro acho que o PIX virou uma muito usual entre toda a população e aí cabe a agência acompanhar essa essa evolução e regulamentar esse assunto para padronizar isso através de todos os distribuidores por isso eu vou pedir a apresentação da área técnica para melhor esse crescimento Marcel o microfone está desligado bom dia a todos bom dia senhores diretores presentes vou fazer aqui a apresentação sobre a proposta de abertura de consulta pública essa proposta está no item 8 da agenda regulatória vigente e ela inclui a abertura de consulta pública conjunta da análise de impacto regulatório e de uma proposta de resolução normativa que altera a resolução 1000 e a resolução 956 relativamente a esse tema do uso do PIX a resolução 1000 e a resolução 956 foram recentemente a gente pode dizer aprovadas até sob a relatoria do diretor Sandoval e a gente tem aí entre tantas novidades a gente já tem a necessidade de fazer alguma pequena alteração porque é uma resolução que principalmente a 1000 consolida várias outras então a gente está sempre como o diretor Chile falou no último item é muito dinâmica então a gente está sempre atualizando aí as disposições regulamentares a gente a ANEL firmou em 2020 um acordo de cooperação com o Banco Central do Brasil 2020 em agosto de 2020 o PIX estava previsto para ser lançado ele foi lançado em novembro de 2020 e os principais pontos desse acordo foram esses tornar o PIX uma alternativa de pagamento de faturas de energia elétrica melhorar a experiência de pagamento pelo consumidor de energia elétrica e difundir o PIX entre a população brasileira a experiência de pagamento a gente tem ainda um histórico de experiências que o consumidor paga a fatura de energia elétrica e fica às vezes mais de 3, 4 dias até a fatura ser compensada e a distribuidora realmente saber que ele fez o pagamento nesse período o consumidor está sujeito a uma série de problemas principalmente quando há atraso no pagamento então essa melhoria da experiência de pagamento pelo consumidor de energia elétrica é algo que a gente entende que tem bastante valor de forma geral o PIX ele foi lançado em novembro de 2020 ele já conta com 457 milhões de chaves de pessoas físicas ou seja tem mais de uma por pessoa no Brasil e 21 milhões de chaves de pessoas jurídicas o volume de transações do PIX totalizou aproximadamente 930 bilhões mês estudados do mês de agosto agora transações de pessoas para empresas que seria o caso do pagamento de energia elétrica representam 22% total das transações então as motivações que a gente teve para estudar o tema foram essas meio de pagamento amplamente utilizado já no mercado brasileiro já está consolidado agora com menos de dois anos do lançamento reconhecimento instantâneo representa diversas possibilidades de melhoria dos serviços satisfação do consumidor modernidade das práticas de arrecadação pelas distribuidoras e tem um potencial uma potencial redução de custos com arrecadação repetindo o item 8 da agenda regulatória foi aprovado já dessa forma com a possibilidade de abertura da CP conjunta com a IR e minuta de norma as atividades que foram desenvolvidas pela SRD a gente está aqui nessa ponto da abertura da CP conjunta a gente teve o acordo fizemos reuniões com as distribuidoras e associações de distribuidoras e representantes de consumidores também fizemos uma consulta formal as distribuidoras após essa consulta alguns esclarecimentos com o banco central e agora a gente chegou nesse momento da abertura da CP conjunta as motivações que foram colocadas na aprovação da agenda regulatória a gente considera que é um ato de relativo baixo impacto e está previsto na agenda regulatória então por isso que pode ir a IR mais o texto normativo de forma conjunta nessa consulta que a gente fez formal as distribuidoras a gente conseguiu ter um panorama do uso do PIX pelas concessionárias e permissionárias entre as concessionárias a gente tem uma maioria dois terços 67% já utilizam o PIX já entre as permissionárias apenas 15% informaram que já estão utilizando o PIX como meio de arrecadação do pagamento de fatura de energia elétrica mesmo as distribuidoras de forma geral 37% das que utilizam o PIX tem alguma restrição alguma restrição que foram indicadas algumas restrições que foram indicadas foram faturas emitidas só por meio digital então você não consegue não tem a fatura impressa com o código PIX ou as faturas que são impressas em campo não tem o código PIX então eles acabavam tendo que imprimir a fatura em algum local com internet por exemplo e levar essa fatura já impressa em campo então tinha dificuldade porque muitas faturas hoje são impressas em campo a gente verificou também que entre os meios de arrecadação de quem usa o PIX o PIX ele tem tem uma competição natural com os outros meios de pagamento o débito automático tem realmente um formato diferente que o PIX ainda não oferece mas pode vir a oferecer mas com relação aos outros meios de pagamento a substituição seria possível então a gente vê que tanto para as concessionárias quanto para as permissionárias teria um bom espaço para o PIX ocupar como meio de pagamento se ele tiver vantagens se ele apresentar vantagens e a gente acredita que tem algumas vantagens outro fator que foi importante a gente verificou que muitas distribuidoras ainda não oferecem e a gente colocando mais um ano a frente da época que a gente fez a pesquisa até julho de 2023 21 distribuidoras falaram que iam passar a oferecer das que não oferecem e 23 outras distribuidoras então totalizando 44 distribuidoras ainda não oferecem e 23 não tem nem previsão de ofertar o PIX para os seus consumidores então a gente achou essa informação relevante para a gente decidir se fazia ou não uma intervenção em relação a isso em relação ao tema alguns problemas que as distribuidoras falaram e os esclarecimentos que o Banco Central nos prestou algumas distribuidoras reclamaram que as instituições financeiras estavam fazendo cobranças por QR Code emitido independentemente de ser utilizado para pagamento o Banco Central falou que o mercado é competitivo suficientemente competitivo então as distribuidoras deveriam procurar modelos de negócio que evitasse esse tipo de pagamento sem o custo mas que isso poderia ser possível dificuldades na conciliação as distribuidoras reclamaram que tinham dificuldade de conciliar as informações de pagamento via PIX nos seus sistemas daí o Banco Central especificou que tem um campo específico no QR Code para efetuar a conciliação então não é só pegar o CPF essas informações não é a chave PIX de quem está pagando isso seria possível resolver dificuldade na emissão de faturas em campo o Banco Central falou que existe a possibilidade de criar um QR Code dinâmico de forma totalmente offline de toda forma a gente vai ouvir espera ouvir na consulta pública mais informações e a gente teve já relatos de grupos de distribuidoras que já utilizam o PIX que essas dificuldades foram superadas então qual que é o problema regulatório que foi identificado na análise de pacto regulatório a gente não tem uma uniformidade na adesão ao PIX por parte das distribuidoras a gente tem consumidores em todo o Brasil que estão sendo tratados de forma diferente alguns tem a possibilidade de usar o PIX outros não por causa de uma escolha da sua concessionária que é um monopólio natural ou da sua permissionária então o problema regulatório foi garantir acesso ao PIX aos consumidores de todas as áreas de concessão e permissão de distribuição esse foi o foco da nossa avaliação de impacto regulatório porque a intervenção daí está aí a questão do monopólio a adoção de práticas mais modernas pode ser lenta em mercados monopolistas durante a discussão a gente surgiu a pergunta mas por que a gente vai avaliar isso se em outros mercados às vezes é voluntário o oferecimento do PIX em mercados que são competitivos o consumidor pode optar também por trocar de fornecedor em mercados monopolistas o consumidor não tem essa opção a tímida adesão voluntária das distribuidoras a gente achou que a adesão poderia ter sido mais rápida a gente vê vários tudo que é tipo de produto serviço sendo oferecido com pagamento via PIX e entre as distribuidoras que não usam tem um alto índice de distribuidoras que não tem nem previsão de adesão ao PIX então isso foi o que nos motivou porque a gente resolveu intervir ou propor a intervenção então a gente teria essas três opções regulatórias a gente desenhou na análise de impacto regulatório manter o status quo em que a distribuidora pode escolher oferecer o PIX fazer o PIX obrigatório só quando ele é solicitado pelo usuário então o usuário solicita a distribuidora passa a ter que oferecer o PIX e a última um PIX obrigatório em todas as faturas já viria da mesma forma que vem o código de barras atualmente viria o PIX a gente escolheu a alternativa do meio que quando o consumidor fizer a escolha a distribuidora tem que oferecer o PIX em todas as formas de faturamento inclusive na impressa essa é a proposta mas vamos discutir na CP daí aqui está um pouquinho em detalhes não vou aprofundar aqui tudo mas é o detalhe da avaliação de impacto regulatório de prós e contras de cada alternativa de forma geral a alternativa de não obrigar de forma nenhuma ela a gente entende que a gente tira tem uma restrição de acesso para os consumidores ao PIX e a alternativa de obrigar para todo mundo a gente acha que pode ter uma ineficiência operacional algumas distribuidoras que ofereceram o PIX falaram olha mas ninguém quer pagar com o PIX ainda na minha área de concessão então a gente entende que a alternativa do meio a alternativa 2 ela ficou mais aderente como proposta para a abertura da CP externalidades positivas que a gente espera ter o foco é o consumidor ter o direito de pagar com o PIX mas a gente espera que isso possa melhorar a experiência do consumidor possa reduzir custos operais das distribuidoras e que em última instância vão ser vertidos para uma modificidade tarifária no processo de revisão e incentivar a ampliação de ofertas de meio de pagamento a gente entende que a gente verificou que em geral quem aplica o PIX de forma ampla tem uma redução desse ponto do meio de redução de custo com arrecadação de cerca de 50% pelo menos do valor de arrecadação com o PIX então a gente está propondo alterações na resolução 1000 e na resolução 956 nesses dispositivos eu vou destacar só 3 dispositivos desses um é o dispositivo essencial que é o artigo 327 da resolução 1000 que a gente está incluindo ali entre os incisos listando o que deve constar na fatura de energia elétrica a informação que o código de resposta rápida do PIX quando solicitado pelo consumidor o artigo daí algumas alterações adicionais que a gente propôs considerando a tecnologia da modernidade do PIX mas já de forma ampliando um pouco a proposta a gente está sugerindo na proposta a reavaliação do artigo 356 da resolução 1000 a revisão dele que ele trata de uma visita técnica o parágrafo primeiro ele prevê que quando a distribuidora vai fazer a suspensão do fornecimento se ela faz o deslocamento de uma equipe ela chegando ao local ela não faz a suspensão porque o consumidor apresentou o código de o comprovante de pagamento a gente tem a possibilidade de cobrar uma visita técnica por essa ida até o local em campo a gente está suprimindo essa possibilidade na proposta a gente entende que mesmo que o pagamento tenha sido feito para o prazo do vencimento ou mesmo o prazo que foi avisado lá que estaria sujeito à suspensão a gente entende que é necessário dar um incentivo para que a distribuidora modernize os processos operacionais independentemente do PIX os processos operacionais eles deveriam deveriam ser mais atualizados mais modernos a gente tem algumas práticas que datam de 30 40 anos atrás a distribuidora não evita às vezes esse deslocamento para fazer a suspensão mas de toda forma isso vai incentivar também a própria promoção do PIX como meio de pagamento a distribuidora vai saber instantaneamente que foi pago e vai evitar esse gasto com deslocamento de equipe que poderia estar fazendo outro serviço mais nobre do que o serviço de suspensão do fornecimento o artigo 361 esse sim vale só para o PIX é a questão da suspensão indevida se o pagamento tivesse sido feito por código de resposta rápida PIX ou outro que venha a surgir mas que seja instantâneo a distribuidora não pode fazer a suspensão após o pagamento de forma alguma atualmente essa regra sem essa inclusão que a gente está fazendo ela verifica se o consumidor pagou mas não mostrou lá e não mostrou o comprovante antes da suspensão e pagou por exemplo no momento em que a informação não chegou para a distribuidora via o sistema bancário aquela suspensão ela é devida ainda mesmo o pagamento já tendo sido feito então para o caso do PIX e código de resposta rápida essa suspensão com o pagamento já sido feito vai ser indevida vai ser importante olhar data e hora do pagamento e da suspensão então em resumo como proposta para a abertura do CP é isso a gente tem uma questão onde o prazo se aprovada a proposta depois de aprovadas as alterações na resolução normativa a gente previu 90 dias para as distribuidoras se adaptarem aquelas que ainda não prestam o serviço é isso gente muito obrigado nós que agradecemos Carlos pela apresentação e toda a SRD pelo trabalho nessa inovação que a Anel está propondo eu queria destacar aqui duas coisas básicas é a agilidade na baixa da conta do consumidor pela distribuidora eu acho que o PIX promove essa agilidade ela é instantânea então acho que no mundo de hoje é mais do que justo que essa baixa seja feita instantaneamente na hora do pagamento e a outra redução de custos a gente sabe que o PIX tem um custo muito inferior ao custo bancário cobrado o custo cobrado pelos bancos então acho que essas duas coisas vão ajudar muito o consumidor de forma a ver a melhor eficiência por parte da distribuição tem algumas coisas que eu considero um pouco que vão na discussão principalmente essa questão da visita técnica ou mesmo do corte pós-pagamento mas assim e se tratando de abertura de consulta pública acho que é o momento adequado para todos a gente participarem e colocarem sua posição fundamentar sua posição e a gente discutir na hora do fechamento o que se deve com o melhor cenário para o consumidor e tendo em vista a apresentação da SRD aqui eu peço o Vênus novamente para ir direto ao dispositivo diante do exposto e do que consta do processo 48.537.18.2022 voto por instaurar consulta pública no período de 45 dias com a finalidade de acolher subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório AIR e da minuta de normativa que visa alterar a resolução 1.000 de 2021 e do anexo 11 da resolução normativa 9.5.6 também de 2021 módulo 11 do procedimento de distribuição PRODIST dispondo sobre as ofertas do PIX como meio de pagamento nas faturas de energia elétrica em discussão a matéria bem de fato como o diretor Tilly trouxe e também muito bem apresentado pelo Marcel Carlos Marcel especialista em regulação da SRD presidente da Azea e esse é uma incorporação na regulação da dinâmica da sociedade acho que todo mundo fala hoje de pagar com PIX passam PIX eu acho que já como muito bem trazido aqui pela pela SRD vai ser mais uma facilidade mais uma comodidade ao consumidor acho que só um ponto que o Marcel trouxe também da da questão de cobrar visita eu também acho em prima face não vejo adequado também porque a distribuidora ela não sai exclusivamente para cortar um consumidor é uma rota normalmente então às vezes é um consumidor do lado então não é muito adequado realmente fazer essa cobrança e também ela pode incorporar nos seus procedimentos ali do despacho de equipes a atualização de um pagamento que já foi feito isso hoje é perfeitamente possível então como é uma abertura de consulta pública eu antecipo também a minha concordância e submeto eu queria só fazer uma observação concordando com o que você coloca diretor Sandoval me parece que eu nem sabia que havia essa possibilidade de cobrança pelo corte pela visita para eventualmente proceder a um corte mas eu acho absolutamente injusto o consumidor já está sendo penalizado pelo corte ainda vai ter que pagar por isso então eu acho que realmente é muito bem-vinda essa proposta claro que eu fiquei com algumas dúvidas eu achei que a proposta a do meio eu ficaria com a da direita mas isso aí vai ser discutido durante a consulta pública e no momento oportuno vou até sugerir diretor Ricardo que como é de praxe que a gente faça aí no devido tempo uma reunião técnica para que a gente entenda um pouco melhor o assunto eu acho que esse ponto é importante porque o cabe ao regulador e a gente tem visto a experiência de diversos reguladores ele induzir comportamentos em última instância se a gente entende que é cômodo que é adequado é conveniente para o consumidor a distribuidora deveria ela deveria já fazer isso de forma automática porque é um é uma forma de pagamento é uma forma de pagamento já universal no Brasil não eventualmente com a proposta que o consumidor tem que pedir primeiro mas de novo isso aí oportunamente deve ser discutido aproveitando esse ponto eu acho que o Marcel colocou muito bem que existe uma competitividade nesse segmento mas esse talvez seja uma das uma das dos fundamentos da regulação você ter você emular o regulador deve emular um mercado perfeitamente competitivo se ele é monopolista então vamos emular lá a competitividade mesmo entre os monopolistas então eu acho que esse é um princípio básico da regulação não, perfeito em votação a matéria acompanho o relator também voto com o relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores decidiu instaurar consulta pública pelo período de 45 dias com a finalidade de colher subsídios para o aprimoramento do relatório de análise de impacto regulatório AIR e da minuta de normativo que visa alterar a resolução normativa 1000 de 2021 e o anexo 11 da resolução normativa 956 também de 2021 o módulo especificamente no módulo 11 dos procedimentos de distribuição o Prodiste dispondo sobre a oferta do PIX como meio de pagamento das faturas de energia elétrica senhor secretário próximo item item 4 processo 48 500 0018 25 2018 74 proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão da resolução normativa número 843 de 2019 que estabelece critérios e procedimentos para a elaboração do programa mensal de operação energética PMO para a formação de preço de liquidação de diferenças PLD diretor relator já com Francisco Bássio Almeida a resolução normativa número 843 de 2 de abril de 2019 consolidou e disciplinou os critérios e procedimentos para a elaboração do programa mensal da operação PMO e a formação do preço de liquidação de diferenças PLD em um contexto no qual o custo marginal da operação o PMO e o PLD eram formados por subsistema granularidade espacial em base semanal com desagregação por patamar de carga granularidade temporal por meio da resolução normativa número 910 de 2020 foi feita uma adequação formal da resolução normativa número 843 de 2019 com alterações relacionadas apenas àqueles dispositivos que guardavam correlação com a implementação do PLD horário a partir de janeiro de 2021 no entanto uma revisão mais abrangente do normativo constou na agenda regulatória da ANEL para o BN 21-22 aprovada por meio da portaria número 6606 de 2020 permanecendo presente no ciclo 22-23 nos termos da portaria 6705 de 21 em especial em função da publicação da resolução CNPE número 22 de 21 o objetivo da revisão é discutir eventuais aperfeiçoamentos relativos alteração dos dados de entrada dos modelos computacionais utilizados na cadeia da operação e formação de preços conforme tratado em reuniões da comissão permanente para análise de metodologias e programas computacionais do setor elétrico CEPAMP desse modo em 23 de junho de 22 a CRG emitiu a nota técnica 76 em que apresenta a análise de impacto regulatório sobre a revisão da normativa 843 bem como recomenda a abertura de consulta pública no prazo de 60 dias para o recebimento de contribuições da proposta em 27 de junho na sessão de sorteio número 25 o processo foi a mim distribuído a resolução normativa número 843 foi recentemente consolidada na normativa 1032 cuja vigência se iniciou em 1º de setembro desse ano é o relatório procuradoria sem considerações senhores diretores bom de forma só não tem que precisar de ler o voto então uma apresentação com uma boa apresentação às vezes vale mais do que essas palavras de voto então a Patrícia da CRG vai fazer aqui uma elucidação mais gráfica bom dia a todos bom eu vou apresentar a proposta de revisão da resolução normativa número 843 de 2019 e aí só fazendo esse reforço que foi citado pelo diretor relator essa resolução foi recentemente consolidada na resolução 1032 de 2022 mas como toda a documentação já havia sido emitida com essa referência nós achamos melhor manter essa referência durante o debate e certamente quando do fechamento da consulta pública as alterações serão propostas já na resolução consolidada aqui só contextualizando o objetivo da 843 em 2019 foi consolidar diversas resoluções que tratavam da elaboração do PMO e da formação do PLD e além disso ela retirou conteúdos regulatórios dos procedimentos de rede incluiu também diretrizes da resolução CNP número 7 de 2016 e aí como foi dito também em 2020 ela teve uma primeira adequação em função da entrada da precificação horária e agora na agenda regulatória de 2022 e 2023 está sendo proposta uma avaliação mais abrangente do normativo principalmente em função da publicação da resolução CNP número 22 de outubro de 2021 bom os principais aperfeiçoamentos propostos nessa revisão são esses cinco e em relação ao primeiro e ao terceiro itens são propostas para tornar o processo mais ágil mais expedito e ao mesmo tempo estabelecer a necessidade de que essas discussões passem pelo CT PMO PLD esse CT PMO PLD é o comitê técnico que foi criado pela própria 843 em 2019 e ele tem a coordenação do INS da CCA e garante a participação dos agentes de operação e comercialização durante os debates eu vou pular o item 2 porque vai ser objeto de detalhamento a seguir e aí vou comentar também o item 4 e 5 que tratam-se apenas de ajustes em relação ao texto constante atualmente do normativo de forma a deixar mais claro o procedimento atual o foco dessa revisão e da avaliação da análise de impacto regulatório é esse item 2 que trata da clareza previsibilidade e transparência no procedimento de atualização dos dados de entrada do PMO então nós trouxemos aqui uma comparação da resolução CNPE 7 de 2016 e a resolução CNPE 22 que foi publicada no final do ano passado então essa resolução 22 ela revogou a resolução 7 e aí nós colocamos aqui as duas para ressaltar as principais novidades que foram trazidas pela nova resolução em relação ao primeiro item ali a gente quis destacar que foi mantida na verdade a competência da agência no que se refere a regulação e fiscalização dos dados de entrada para o PMO em relação ao segundo dispositivo ali citado a resolução 7 de 2016 ela estabelecia que aquelas alterações nos dados de entrada que não decorressem de correção de erros ou de atualização periódica com calendário pré-definido conforme regulação da ANEL deveriam ser comunicadas aos agentes com antecedência não inferior ao mês do PMO em que seriam implementadas então para que tivessem efeitos na formação do preço e também na definição da política operativa e aí que veio a novidade trazida pela CNP22 ela trouxe essa desvinculação da política operativa com a formação do preço então a necessidade de antecedência de um mês para implementação desses dados específicos solicitados ocorre apenas para fins de formação do PLD e nessa linha nesse sentido essa resolução 22 também incluiu um dispositivo para deixar claro que o NS também tem que considerar na definição da política operativa a melhor representação possível nos modelos computacionais e isso inclui suas restrições operativas também essa figura ela foi trazida só para mostrar a dinâmica do planejamento e da programação da operação então aquelas caixas azuis ali no final elas mostram as diferentes etapas de estudo que estão relacionadas a elaboração do PMO e a formação do PLD então nós temos ali diferentes etapas de estudo o que nos leva também a avaliar que existem diversos dados de entrada relacionados ao processo de elaboração do PMO e cada dado pode ter uma periodicidade de atualização distinta então nós temos ali dado que pode ter uma periodicidade de atualização quadrimestral nós podemos ter outra informação que possa ter uma periodicidade de atualização mensal e assim por diante até mesmo uma periodicidade de atualização diária e essa questão é importante porque a gente está trazendo para a discussão justamente uma melhor definição do que é o calendário de atualização dos dados de entrada de que trata a resolução CNPE 22 a gente traz também uma reflexão sobre o conceito da previsibilidade então na nossa avaliação o termo previsibilidade corresponde a um conceito mais amplo então ele não deve ser confundido como um sinônimo da consideração da antecedência de um mês para atualização de uma determinada informação e também não se trata de uma estabilidade uma eventual estabilidade do preço porque a medida em que se tenta blendar o preço são gerados também impactos relativos relevantes no mercado de curto prazo incluindo impactos também em cargos então na nossa avaliação a previsibilidade corresponde a um conjunto de regras claras informações consolidadas processos transparentes e comunicação adequada feita essa contextualização a gente passa aqui para as alternativas que foram avaliadas na IR então nós identificamos cinco alternativas nessa avaliação a primeira alternativa corresponde a manter o que historicamente vem sendo praticado pelo ONS então nessa alternativa considera-se que a maioria das informações hoje encontra-se no regramento então não seria necessária a antecedência de um mês para implementação no PMO para fins de formação do preço a alternativa 2 ela é exatamente igual a alternativa 1 só que ela traz como destaque uma melhoria na governança dos processos de divulgação e consolidação das informações para atualização dos dados de entrada então nesse sentido é proposta inclusive uma tabela que foi elaborada pelo ONS que consolida que reúne as principais informações relacionadas a essa periodicidade de atualização dos dados de entrada a alternativa 3 o que se trata a alternativa 3 desde que se iniciaram essas discussões que resultaram na publicação da CNPE 22 a CCA já vem praticando já vem considerando a antecedência de um mês para a implementação de um conjunto de dados de entrada apenas para fins de formação do PLD então essa também foi uma das alternativas consideradas na IR continuando aqui a alternativa 4 ela é semelhante a alternativa 3 ou seja de aplicar o que foi praticado pela CCA desde janeiro de 21 no entanto aqui é proposta uma maior delimitação na definição então aqui o objetivo é deixar um pouco mais claro quais seriam os casos em que seria necessária essa antecedência de um mês para implementação no PMO e também para impacto no PLD então o primeiro item ali proposto correspondem àquelas atualizações em dados de entrada decorrentes de flexibilização excepcional autorizada pelo CMSE então na nossa avaliação são alterações relevantes para a operação do SIM e para esses casos seria necessária a antecedência então de um mês para que tivesse impacto na formação do preço o segundo item corresponde à atualização de restrições hidráulicas de usinas estratégicas tipo 1 e o 2 isso porque essa definição atualmente já consta dos procedimentos de rede e a ideia aqui foi justamente estabelecer quais seriam aqueles empreendimentos que estariam sujeitos a essa necessidade de antecedência de um mês para fins de implementação no PMO para a formação do preço então em resumo alternativa 4 corresponde semelhante a alternativa 3 de aplicar o que foi praticado pela CCE mas com essa delimitação proposta de delimitação na definição e por fim a alternativa 5 que estabelece um prazo mínimo para a implementação dessas alterações e aqui ela vem como alternativa intermediária às demais porque ela estabelece um prazo de apenas 2 dias para a implementação para a formação do preço então nesse caso na alternativa 5 o descasamento entre o CMO e o PLD ocorre por um período menor e aí ela surge também como uma das alternativas da IR bom diante disso foi solicitado que a CCE procedesse a simulação dos impactos de duas alternativas no mercado de curto prazo e aí as alternativas escolhidas foram alternativa 3 e alternativa 1 então foi comparada nessa alternativa 3 que corresponde ao que foi praticado pela CCE ou seja nesse caso da alternativa 3 é dada a antecedência de um mês para a implementação do dado de entrada comparativamente a alternativa 1 que é aquela alternativa que não foi dada essa antecedência de um mês para a alteração do dado e aí a gente tentou reunir aqui de forma qualitativa nesse quadro os resultados obtidos por meio das simulações da CCE e colocamos aqui na cor azul os resultados que foram considerados positivos para um determinado item que foi objeto de avaliação e em vermelho os resultados que foram considerados negativos então como nós podemos perceber nós temos tanto resultados positivos quanto negativos para uma mesma classe que foi avaliada pela CCE isso mostra que não há um viés na escolha de uma alternativa ou de outra diante diante desses resultados obtidos as conclusões da IR foram de que o aumento ou redução do PLD não está associado a alternativa escolhida e nem também ao tipo de dado de entrada para o qual foi considerada essa antecedência de um mês e com isso os impactos na contabilização eles podem ser tanto positivos quanto negativos para uma mesma classe assim nós trouxemos as diretrizes que as diretrizes legais presentes no arcabouço legal que definem como que o preço tem que ser calculado então o preço ele deve observar o CMO e deve observar também a otimização dos recursos eletroenergéticos do SIM principalmente no modelo atual de precificação horária onde o PLD busca capturar as melhores informações as informações mais recentes para refletirem também a operação então nós temos essas diretrizes legais mas também nós temos essa diretriz importante que foi trazida pela CNPE 22 da necessidade de antecedência de um mês para aquelas alterações fora do calendário pré-definido ou que não decorram da correção de erros então o objetivo aqui a conclusão foi buscar um equilíbrio entre essas diferentes diretrizes e a nossa proposta a nossa conclusão da IR foi a combinação da alternativa 2 e da alternativa 4 ou seja alternativa 2 é aquela que propõe uma melhoria da governança do processo e a 4 é aquela que foi praticar o que vem sendo já considerado pela CCE mas com aquela proposta de delimitação da definição isso por quê? porque o objetivo da IR é justamente trazer mais clareza para o regramento atual para evitar futuras dúvidas ou futuros questionamentos em relação ao normativo bom era isso que eu tinha para apresentar obrigado pela atenção bom obrigado Patrícia como disse anteriormente mais vale essa apresentação do que esses parágrafos que estariam aqui transcritos no voto né então vou pedir licença a todos os diretores e vou direto ao dispositivo que diante do exposto que consta do processo 4850028562019 eu voto pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental para obter subsídios à revisão da resolução normativa 843 estabelece os critérios e procedimentos para elaboração do PMO para a formação do PLD com prazo de contribuição no período de 15 de novembro até o dia 14 de novembro é o voto em discussão a matéria eu queria só eu vou fazer a mesma pergunta que em algum momento foi feita pelo diretor Fernando num outro caso eu acredito que foi o diretor Fernando em que medida que isso se relaciona com as competências da CEPAMP essa é a minha dúvida porque nós estamos fazendo algo e foi citado inclusive na apresentação na apresentação técnica a CEPAMP e as competências da CEPAMP nós não estamos interferindo aqui na competência dela sim doutora Elva a gente citou essa questão mas assim a CNPE 22 ela estabelece quais são as competências da CEPAMP e quais são as competências da ANEL então a gente pegou justamente aqueles dispositivos que se tratam da competência da ANEL que corresponde a gestão dos dados de entrada para o PMO então isso aí está bem claro na CNPE 22 que é a competência da ANEL então que obrigado Patrícia maravilha Patrícia parabéns também pela apresentação diretor já como nós participamos de uma reunião técnica a diretoria está bem está bem apada da proposta então é desnecessário dizer a importância que ela que ela é no sentido de dar uma maior previsibilidade na formação do preço das variáveis que possam interferir na formação do PLD lembro que nós tivemos uma deliberação bastante emblemática na agência quando quando da discussão se colocaríamos ou não determinadas restrições no caso da operação do Rio São Francisco e como isso impactaria na formação do preço uma coisa seria elas entrarem e já fazerem automaticamente o impacto no preço a outra que foi majoritária foi decidir que elas só teriam impacto na formação do preço em 30 dias eu acho que agora é o momento que nós estamos tratando normativamente a matéria então acho que é o ponto que eu apenas destacaria e já submeto a proposta de voto parabenizando mais uma vez a Patrícia SRG pela proposta e pela discussão que tivemos com a diretoria da ANEL submetendo a proposta de voto agora para a votação acompanho relator eu também acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator da matéria e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade abrir a consulta pública por intercâmbio documental com o objetivo de obter subsídios à revisão da resolução normativa 843 de 2019 que estabelece critérios e procedimentos para elaboração do programa mensal da operação energética PMO e para a formação do preço de liquidação de diferenças PLD com prazo de contribuição do período de 15 de setembro a 14 de 11 de 2022 senhor secretário próximo item terá uma pequena alteração na ordem de deliberação de forma que os próximos itens serão de números 8 e 9 então item 8 processo 48500 003697 2017 12 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE 23 transmissora de energia SA em face do despacho número 997 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista na digital do leilão número 1 de 2014 anel em desfavor da recorrente no valor de 119 896 425 reais e 91 centavos a preço de janeiro de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 15 de 2014 anel e de outras providências diretor relator Ricardo do laborato Tini A ATE 23 transmissor de energia SA sagrou-se vencedor do leilão de transmissão número 1 de 2014 lote B e a concessão passou a ser regulada por meio do contrato de concessão 15 de 2014 a instalação de transmissão deveria entrar em operação comercial no prazo de 36 meses contados da assinatura do contrato firmada em 5 de setembro de 2014 aqui diretores eu vou pedir Vênia para pular um pouco do relatório porque esse assunto foi exaustivamente debatido na semana passada faz parte de um pacote de nove processos e foram sete são nove ou sete submetidos à diretoria acho que é isso não sei cinco são sete né é desculpa uma confusão aqui de qualquer forma já foi bastante debatido aqui eu só vou colocar no relatório alguns pontos que esse processo tem de diferente dos outros e destacando isso passa para a fundamentação tá é procuradoria desculpe não não só vou eu só vou colocar alguns pontos no relatório aqui maravilha distintos do outro processo e aí sim posso passar não então tá bom então vale aqui uma repreenda aqui para o secretário que desculpa se eu fui mal se eu me pronunciei mal destacando que no dia 15 de agosto 2022 foi deferido ou eliminar a favor da ATE 23 transmissora de energia S.A. suspendendo os efeitos do despacho 997 2022 determinando abertura de prazo para manifestação do contraditório em ampla defesa por meio do ofício 114 de 2022 de 23 de agosto 2022 foi concedido prazo de 15 dias para manifestação por força da decisão judicial supracitado que foi respondida em 6 de setembro de 2022 em dia 8 de setembro de 2022 minha assessoria emitiu memorandos 245 e 244 a fim de consultar superintendente de concessões autorização de permissão da transmissão e distribuição SCT e superintendente de fiscalização dos serviços de energia S.A. e a procuradoria federal da ANEL a S.C.T. e a S.F.E. S.F.E. se manifestaram por meio de nota técnica 646 de 2022 de setembro de 2022 está faltando a data aqui depois eu arrumo enquanto a procuradoria federal emitiu o parecer número 255 de 2022 de 12 de setembro de 2022 oportunidade na qual se manifestou pelo conhecimento e não provimento do pedido de reconsideração mantendo-se a penalidade da multa da AT23 da forma do despacho 997 de 2022 é o que eu tenho a relatar procuradoria senhores diretores esse assunto já como já adiantado pelo relator foi exaustivamente debatido aqui no âmbito da diretoria colegiada e a procuradoria se manifestou especificamente no processo por meio do parecer número 255 agora de 12 de setembro de 2022 mas conhecido como ontem e mantém a opinião da procuradoria pela manutenção da penalidade de multa aplicada e pela rejeição do pedido de reconsideração destacando agora na fundamentação o assunto já foi debatido aqui vamos destacar aqui só a diferença entre os processos da semana passada a diferença que a juizou a ação conseguiu eliminar e esse processo já tinha até pautado para voto em reunião de diretoria mas houve uma determinação por decisão eliminar que a gente tinha que oficiar a parte para se manifestar o aconteceu a manifestação houve a manifestação da parte nós analisamos mandamos para a área técnica a área técnica analisou e mandamos para a procuradoria que também analisou e convergindo no sentido de que conheceu a manifestação da parte e negar provimento no pleito dessa maneira eu passo ao direto eu peço licença para passar direto para o dispositivo a partir de tais argumentos do que consta do processo 48.500.3697 voto por conhecer e no método negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela AT23 transmissora de energia SA em fácil despacho 997 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital do leilão de 1 de 2014 entre outras mantendo o inalterado em discussão a matéria em votação acompanha o relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria por unanimidade dos diretores decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela AT23 transmissora de energia SA em face do despacho 997 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital do leilão 1 de 2014 entre outras mantendo-o inalterado próximo item senhor secretário item 9 processo 48500 0036 93 2017 34 pedido de reconsideração com pedido de efeito dispensivo interposto pela AT19 transmissora de energia SA em face do despacho número 999 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 1 de 2013 anel no valor de 89.317.073 a preços de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 9 de 2013 anel e de outras providências diretor relator Elvin Neves Guerra senhor diretores eu também vou pedir licença para não ler o relatório porque são dois casos exatamente idênticos a única diferença entre eles é que no caso da ATE19 que é a que está sob a minha relatoria nós não tínhamos ainda iniciado a cobrança da multa via garantia execução da garantia a única diferença no restante porque já tinha saído o mandado concedido a eliminar na realidade então isso não foi feito diferente do que aconteceu no outro caso mas o restante é exatamente igual procuradoria eu ia dizer que é o relatório ah perfeito procuradoria senhor diretores também sem nada acrescentar em relação ao comentário anterior bem da mesma forma o caso é exatamente idêntico então eu vou passar eu vou dispensar a leitura da fundamentação mas apenas fazer referência a algo inusitado que aconteceu no nosso caso ou neste caso em que a empresa ela em princípio para todos os efeitos ela teria deixado de responder aquele prazo que nós tínhamos dado de 15 dias que foi o prazo considerado lá na eliminar e ela enviou ontem eu acredito que foi dia 9 de setembro na verdade documento assinado em 9 de setembro mas não sei exatamente que data que ela foi protocolando a ANEL em que ela afirma que respondeu sim ela respondeu mas fez uma coisa que por isso eu digo inusitado porque ela encaminhou para a ANEL a resposta que ela encaminhou para o diretor Ricardo Thiele que foi quem demandou ela mandou exatamente igual segundo ela para o diretor Elvio só que o documento é exatamente o mesmo a única mudança é o número do documento então ela encaminhou o mesmo documento com um número diferente duas vezes para o diretor Ricardo Thiele e esse documento obviamente foi anexado foi anexado ao processo correspondente que era o processo do diretor Ricardo Thiele então ela mandou nos mandou nos enviou na data há dois dias atrás ou ontem e aí pediu para vejam só o caráter inusitado ela pede para onde no ofício que foi encaminhado ao diretor Ricardo Thiele onde se lê ilustríssimo senhor Ricardo Lavorato Thiele leia-se ilustríssimo senhor Elvin Neves Guerra onde se lê ofício número 114 de 2022 leia-se ofício número 115 de 2022 onde se lê processo administrativo 48.500 0036 97 2017 12 leia-se processo administrativo número 48.000 0036 93 2017 34 onde se lê mandado de segurança número tal leia-se mandato de segurança número diferente onde se lê contrato de concessão número 15 2014 anel leia-se contrato de concessão número 9 2003 anel onde se lê nota técnica 9 2022 SFE SCT leia-se nota técnica número 14 2022 SFE anel onde se lê despacho 997 2022 leia-se despacho 998 e onde se lê despacho número 1000 e assim vai então ela fez toda uma solicitação de que fosse ajustado o documento isso poderia inclusive nós considerarmos que ela não respondeu ao que foi dentro do prazo que foi solicitado mas ainda assim eu solicitei que a SCT ontem à noite fizesse a avaliação dessa documentação dos argumentos dela que vieram num documento que não era para mim fizesse análise o superintendente Ivo e Renato passaram acho que a madrugada fazendo essa análise porque eu não quis desconsiderar o documento então foi considerado apesar de ter essa situação absolutamente anormal e irregular por parte do concessionário então agradeço a SCT e também a SFE por terem analisado os argumentos que eles trouxeram mas de novo isso não é o comportamento que se espera de um concessionário como o que nós estamos tratando aqui então eu vou passar diretamente ao dispositivo diante do exposto e do que consta no processo no 48.500.000.36.93.2017.34 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela TE19 transmissora de energia ASA em face do despacho 998 de 12 de abril de 2022 mantendo-se inalterada a decisão proferida é o voto em discussão a matéria fazer só um eu ia fazer um comentário que a superintendência da Véa do Índio respondia assim aonde se lê no ofício tal se lê é tal já respondia o pleito do agente não eu concordo com o doutor eu acho que é o o mínimo esmero que a gente espera do agente é uma postura correta e o zelo com a documentação só destacando que é uma multa de 89 milhões de reais acho que a desídia com a qual esse caso último foi tratado mostra um pouquinho do compromisso desse concessionário com o Estado brasileiro aqui nós estamos falando com este último processo em multas integralizadas em quase 800 milhões de reais e com valores atualizados deve chegar próximo de um bilhão de reais e isso não é definitivamente a postura e nenhum comportamento que o Estado brasileiro teve com a empresa quando veio ao Brasil quando veio ao Brasil acompanhei muito eu era funcionário da área de fiscalização servidor da área de fiscalização e diversas não vou dizer facilidades mas diversas a receptividade que o Brasil teve com os investidores dessa empresa espanhola foram bastante representativos então a própria área de licitações à época a SCT a SFE o Ministério de Minas e Energia o Estado brasileiro e a empresa sai dessa forma do Brasil então temos que ser implacáveis na cobrança dessa penalidade porque em que pese o valor expressivo de um bilhão de reais isso de longe não cobre não cobre de longe o prejuízo que a empresa trouxe ao Brasil então acho que esse é o meu comentário eu acho que é importante que a gente aplique a maior penalidade que prevista e esse comportamento da forma como quase que uma brincadeira que fez com a agência especialmente quando a gente está falando como disse o diretor Fernando de uma multa de mais de 80 milhões de reais e no cômputo geral quase mais de 800 milhões de reais mostra que realmente a caducidade foi muito bem aplicada porque a empresa não podemos dizer que tem a mesma seriedade com que nós tratamos os processos aqui na agência então ela precisa de ter mais seriedade e os agentes precisam de ter seriedade quando se relacionam com a agência então essa eu acho que a aplicação da penalidade e a caducidade foi muito bem aplicada em votação a matéria acompanho o relator eu também acompanho o relator também voto o relator eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos diretores decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela TE19 transmissora de energia SA em face do despacho 998 de 12 de abril de 2022 mantendo-se inalterada a decisão proferida senhores diretores peço aqui para interrompermos a reunião nesse momento e retornarmos 14h30 podemos fazer assim? sim? sim? sendo assim boa tarde a todos desejo um bom horário de almoço a todos e a todas e à parte